Nossa amiga Marcela Alves conseguiu desvendar essas coisas de Youtube, né? Que eu sou meio pangaré pra essas coisas Mas chegou o dia que muita gente esperava, ó Tá aqui comigo a fera e vai contar muita coisa da vida dele Desde lá dos anos 70 até os dias atuais Nosso Mano Néz vai falar de boate, de baile, das equipes que ele tocou, das viagens que ele fez E tá aqui o nosso Mano Néz Então eu pergunto o seguinte, pra quem não sabe como é que é o nome do meu querido e amigo Mano Néz Boa noite Boa noite, rapaziada Carlos Machado Carlos Machado, só isso? Simples e objetinho Carlos Machado Carlos Machado Funk Carlinhos Funk Carlinhos Pra quem não sabe é um cara que descobriu muita música bacana, né? Até hoje muita gente toca, inclusive, músicas que ele trouxe lá Nas épocas que ele viajava lá pros States, pra Europa Londres, né Carlinhos, Alemanha, vários lugares Alemanha não, então foi Londres, a Europa foi só Londres? A Europa foi Londres e Amsterdã na Holanda também Holanda, Holanda Três vezes lá, uma, fui até com o Tony na primeira vez Show! Fui eu e Tony, nossa primeira viagem lá pra Inglaterra Viagem, inclusive, paga pro Tony, pelo Tony Isso foi em 80, é? 90 90 90 Aí o Tony... 90, isso Mas então é o seguinte... Igual pra mim, não é mais isso aí que tá louco Ah, e vamos viajar pra Inglaterra, vamos pra onde? Tá pagando? Tá pagando? Pelo preço? Então é o seguinte, agora a gente vai voltar lá no exame 70 Como é que foi o começo de Carlinhos, cara de roqueiro, cabelo grande Como é que foi esse começo de DJ Ness no mundo da música? Bom, eu acho que o começo de todo mundo foi nas rádios, né? Nas rádios, todo mundo ficava em casa, eram novos, minha mãe saia pra trabalhar Eu falava, rádio mundial, ódio, tá bom, rádio mundial, ódio, tá bom 8 meses ela, hein? E aí tocava rock, tocava rock Sim O que predominava era o rock na rádio nessa época, né? Nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando de 7.3, 7.4, 7.2, por aí, né? Eu tinha 12 anos, 13 anos, né? Tava ouvindo rádio em casa, e ali a gente pega a paixão pela música A gente começa a gostar de música, né? Daí você vai crescendo um pouco mais, e aí você descobre que tem alguém fazendo um high play Ou alguém fazendo um bailinho, alguma coisa ali na sua área E aí você vai pra lá, tentava uma namorada, ouve um som As famosas festas americanas, né? Que a gente chamava É, no meu caso, nessa época, assim Tinha um clube lá em Niteroense, uma Niteroense, que não existe mais E tinha um rapaz lá chamado Toninho, que tocava rock, que tocava Led Zeppel, tocava essas coisas assim E lá ia francar de cabelo até as costas Ia curtir o rock e roll Curtir rock Então, olha só, você que tá vendo esse vídeo ao vivo aí, tá chegando agora A gente começou com um pouco de atraso, desculpe aí Coisas técnicas, né? Mas se você tiver afim de mandar uma pergunta Pode entrar no chat aí Mandar a pergunta, que a Mara Marcela tá aqui monitorando Ela vai passar a pergunta pra gente Pro Carlinho responder aí Falou? Então, Carlinho, vamos lá Anos 70, DJ Ness começou com a música Começou a despontar com o DJ Isso foi o quê? Foi em boate? Foi em equipe de som? Onde é que apareceu o DJ Ness? Eu comecei como todo mundo começou Ou seja, fazendo o tal do Hi-Fi Uma festinha Festinha de barro, né? É, porque se minha mãe me dava dinheiro Eu comprava um disquinho pra mim Ia nas sendas, comprava discos Nos lugares que vendiam discos na época, né? E aí a gente vai juntando uma musiquinha Aí o cara descobre que você tem uns disquinhos E chama, pô, leva uns discos lá E aí você começa a participar Daquele meio ali da rapaziada que faz as festas e tal Não era o DJ Você era o discotecário É Não tinha nem duas picapas, nem nada Você vai botar a música Tinha uma picapia geralmente no tape deck? É, aqueles troços em casa Aquelas coisas grandes Aquelas vitrolas O famoso 3-1 Nem 3-1 Nem 3-1 Troço que era o rádio e a picape Aquele móvel Tinha uns que eram móveis Minha mãe me dava dinheiro E aí eu comecei a me envolver De que maneira Havia um bairro em Niterói Era um bairro da equipe Chamada Marcel Do Ed Milton e do Batata Que depois veio esse Batata Ah, sim, sim E seu Milton Milton E era um bairro de rock Isso em Cara, 7-4 7-4 Mas Leva do clube Você leva do clube? Não, Fonseca Clético Clube Ah, Fonseca Fonseca Sim E aí era o bairro da Marcel Aí lá No bairro da Marcel Os malucos se encontraram Aí eu comecei banana Com esse capitão Com esse escubidu E também Lá nesse bairro Foi a primeira vez Que eu tive contato com o Tony também Cabelo grande Ah, sim Cabelão Tome 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 maneiro E ficamos amigos E todo mundo tinha o mesmo interesse Que era a música E também nós tínhamos o interesse De descobrir o nome das músicas Tinha um cara Que chamava do capitão Capitão se um dia Vê essa coisa O barrigo a caramba Os discos eram importados Porque seu Milton Sempre teve um poder Acreditivo muito grande Em função que o baile dele Já voltava naquela época O baile da Marcel Que ela ligou Mas era só rock Ou já tinha rock soul Não, rock soul Ah, entendi Tinha a parte dos breaks Tinha a parte das copotas E no final Tocava o soul E aí Se ouviu Tinha um cara Que tinha um rapaz Que trabalhava na Billboard Que é uma Toninho E que Parece que o Toninho Separava os discos Para eles lá E coisa e tal Uma coisa assim Quem sabe bem disso é banana Banana que está por dentro Mesmo dele Banana é aquele que foi De Jirapipo? Foi o primeiro De Jirapipo É o primeiro De Jirapipo Aí o que acontecia A gente se conheceu ali Então ali Uns já conheciam Os nomes dos discos Das música que tocava Outros Estavam tentando descobrir No caso do Capitão Ficavam com binóculos Lá de cima Assim Tá que bacana Vou olhar o rock Para pegar o nome É porque Você vê como é que é Isso eu tinha 15 anos Entendeu E aí dali Um amigo meu da rua Chamado o Jean Conheci um pessoal De um grupo Chamado Oxyport Antigamente havia Muitos bailes ao vivo Banda Banda Sim Então tinha Essa banda Chamada Oxyport E o Jean Que é o Conheci o cara Ele estava Em duas cascas Com quatro autofalantes Cada uma Um educador de guitarra E compramos Umas picapes De plástico Rui pra caramba Não tinha mix Levantava um É Uma chave Mas tinha um entusiasmo Não tinha nem chave Era pá Pum Pá Então ele não tinha chave E aí As lâmpadas As lâmpadas Que a gente comprava Branca Pintava com esmalte Para dar O cheiro da horriga Para dar um colorido Para dar um colorido Pastilha Não Pego Não Não Eu estou falando pastilha Que fazia ela Para ficar piscando Para botar tudo no local Não Era feito assim Com um prego Eu não pego E você passava aqui Depois que vem a pastilha Depois que a gente descobre A árvore de natal Porque a gente dizia Ah, vamos botar uma pastilha Pastilha, né? Mas ninguém ligado por isso não As pessoas queriam ver música As pessoas não estavam preocupadas De se maquiar Não estavam preocupadas Não era uma época Que o sangue da gente Fervia quando houve um som Então você tocava De pulpo Ledes app Slade Gary Glitter Saia tocando essas coisas Todas as pessoas Se acabavam Aí no Jan Eu entendi o formato Vale Porque era uma turminha Fazendo alguma coisa Dali Eu fui conseguindo mais discos E aí você começa a conhecer as pessoas Aí você conheceu o Eduardo Antes Eduardo eu conheci Comprando o caixa Para fazer a trutação Foi o Eduardo Lourdes Um dia eu estava em casa Tocando com a painha Cara, cabelo black power Aqui que está vendendo as caras São assim que eu conheci o Eduardo Era um amigo meu Era do meu amigo Fiz o segundo andar E aí eu conheci o Eduardo Aí fui no baile da truta Dar uma olhada Como é que era Aí já conhecia A gente já se conhecia Todos nós Que viemos ao baile do Ponceco Durante a semana Era todo mundo para a praia de Piratininga Mas peraí Mas ia para a praia para tomar banho Ou tinha algum encontro na praia de DJ? Não, acho que na praia a gente vai tomar banho Não, não Pode ser um encontro Que nem a gente é um malandro Não, antes existia DJ Ah, tá Existia uma turma de garotia A gente que gostava de música Aí tinha, por exemplo Dançarino Mariano Que era um grande amigo Mariano E também ia lá Com um pulão Mergulhando Criou-se uma amizade Uma turminha do bairro Que todo mundo se conhecia Daí Banando um dia Aí eu fiquei nessa Nesse negocinho Nesse high-fi Que era Testinha O cara carinho Que era o gistinho E era o carinho Aí antes disso Foi quando aconteceu O lance do apelido Que ele foi o botulho nazista Que não tem nada a ver Com um baile de encontro Caralinho nazista Aí Teve um baile Aí Nós começamos a nos encontrar Na grupo No meu irmão Machado No centro de Niterói Aí já estava Já existia uma turminha Que estava pintando o disco Já estava fazendo seus bailes Pequenas equipes A gente já falava Com o Edmilson Já falava com o Batalha Aquelas caras que tinham Para saber o nome dos discos E tal E eu agradeço muito a eles Sempre foram muito gentis Com a gente E aí Dessa turminha aí Saiu os discotecaros de Niterói Saímos nos discotecaros de Niterói Porque a gente era chamado Então eu fiz um baile Quando eu cheguei no baile A equipe que eu ia tocar Tinha um outro cara tocando E aí Eu fui tocar na outra equipe Já que eu estava lá com os discos E tal E aí na segunda-feira Quando a gente se reunia Aí o cara lá Vem ele Aquele traidor Aquele Aí começou a encarnação Sabe que encarnação é uma desgraça Eu não gosto disso apelido Mas os caras sempre Carlinho nazista Carlinho nazista Aí eu não gostava Então é que depois eu tirei E tirei já faz muito tempo Agora é o DJ Ness É E isso Tirei Muito tempo atrás Mas tem umas pessoas Por maldade ainda Falam nazistas No sentido de me prejudicar Então quando vai Se referir a mim Dentro das suas histórias Eles maldosamente Usam isso Tem um monte de prego Muquerana por aí A gente sabe disso Mas vamos chegar lá Vamos chegar lá Aí Mas a gente Então as primeiras festas Que você fez foram Equipes de bairro Nós ali reuni-lo Reuni-lo a galera Põe uma coisa de uma Uma coisa de outra Eu acho que todo mundo Foi assim Isso é legal Quando eu conheci o Tony Que eu me curti Lá o Bairro Marcel Fiquei amigo dele Mas pelo menos Batendo papo Porque o Tony já conhecia A música O Tony já é um cara Porque o Tony é mais velho Do que eu Então Eu fiquei amigo do Tony E o Tony tinha uma equipe De som Lá em 76, 37 O Tony tinha uma equipe de som Chamada VibraSom Que era no Florença Lá em Vilacosmo Já lá perto dos caras Nascimento Isso E os DJs eram o Lupe E o Claudinho Que eram os DJs Mas o Lupe não é esse Lupe Era outro garoto Era outro garoto E aí o Tony Tinha a discoteca O discotecar Mas parece que os DJs eram do Tony Aquela caixinha de compacto Cheia de compacto Tony comprava os DJs na importadora Já comprava na Kim Keryl e tal E às vezes O Tony trazia DJs Até comprava DJs com o Tony O Tony estava aprendendo a desenhar A gente se conhece muito É, pra quem não sabe O Tony é deseísta Agora é profissional É o senhor O senhor deseísta O senhor artista Aí o Tony Eu ia na casa do Tony O Tony morava ali no Engenho Novo Sim Né, de Beador De Tony, que era ali e tal Daí eu conheci Bujudo De uma vez Fala lá Chegou o Bujudo Qual é a maestra Parecido Pareceu o Bujudo? Sabia não Parecido o Bujudo E começamos a Ficamos amigos Né E aí Quando você vai conseguindo mais discos Você vai conseguindo mais informação Informação é poder É Né Então o Tony falou Pô, você tem que conhecer o Samuel Isso aí eu já Mestre Samuel Mestre Samuel Aí eu É Fui lá na vila Onde Samuel era Fui lá Pô, eu sei que o Samuel Tudo bem Sou o Carlinho Sou amigo do Tony Então o Tony me falou de você Pô, Samuel Eu sei muito maneiro o Samuel Samuel Não, ele não vai com o Anião Mas mora no meu coração E o Carlinho do nosso É E aí o Mr. Sam Sempre muito amigo Havia naquela época Uma coisa que se perdeu depois Que era uma camaradagem É Sempre houve o disco raspado Sempre houve a música difícil Mas havia uma camaradagem Você era bem recebido pelas pessoas E você recebia bem as pessoas na sua casa Então não havia uma maldade Nesse sentido de eu Puxar o tapete Não havia Entendi Aí o Samuel me levou na casa do Peu Mas aí já era 80 Mas aí Eu conheci o Samuel de 77 para 78 Nesse mesmo ano 77 para 78 O Barão não acordou em casa Falou assim Não te levar a um lugar aí Sábado Quer ir? Vambora Fui parar no Pacheco Futebol Clube Niterói 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 São Gonçalo Pacheco Futebol Clube Era no meio de nada O ônibus acabava Você tinha que ficar lá até amanhã cedo Para poder voltar para casa O baile era Na garagem de uma casa Que era o clube Era uma casa A garagem pintada de preto Um globo no meio Quatro caixinhas de sol e tal E conheci o Maurício Alonso A equipe Sex Sound Fiquei amigo do Maurício também Aí comecei a ter papo Ficar lá Eu fiquei no discotecário Chama-se de Jocenique O Jocenique decidiu sair E o Maurício me convidou Para ser o DJ da Sex Sound Discotecário, né? É, discotecário Na época era discotecário E aí eu entrei na Sex Sound E o Maurício também era um bom Assim, era um cara empreendedor E o Maurício quando saiu Aí, foi o seguinte Gente, quando a gente começou a fazer baile Não havia recursos Isso é muito importante falar Esse papo de dizer que fazia Acontecia antes É difícil Porque era todo mundo no corte A gente treinava era o corte Na chave A e B do Pro 2000 Ou então existiam os mix Que até a Gran Rio teve Que era tipo uma marmita Assim, fabricado pelo Huberto Mas tinha um botão Igual um botão de fogão Você não preparava o disco Você não ouvia o disco Não havia pressão Então, nessa época Pintou um tal do Mixer Tônus E nessa época Pintou o picape que era uma TV 5 mil Da Polibó Pintou o TV 5 mil Pintou o Mixer Tônus E foi o Carlinho E pintou também uma pessoa Muito importante na minha vida Porque ninguém faz nada sozinho Eu sou muito grato A todas as pessoas que me ajudaram Chamado Jorge Alexander Bolegs Que era um cara Que falava inglês pra caramba Tinha uma firma de importação De equipamentos E me foi apresentado pelo Jorge Que era um outro amigo Que perguntava a minha cara Ali é o seguinte É o astral As estrelas se reuniram Se alinharam E falaram o que Carlinho? Olha só Aqui está a sua oportunidade Entendeu? Porque o Jorge Viajava para Nova York Importava equipamentos Válvula para a rápida transmissão Importava o que eu estou falando De JBL Eletrovoiz Servo em Belga Tinha projeto de caixa Gostava de som E sempre que viajava Trazia discos E me dava e dizia Olha eu quero só a fita E trazia junto com os discos Que nós chamamos hoje Flyers Flyers Então os flyers Eles eram As propagandazinhas Que ficam em cima Do balcão da loja Então ele falava pra ele Cata tudo Nisso eu já estava fazendo Meu curso em inglês Que eu cisnei Eu falei Vamos fazer um curso de inglês Porque quando eu conheci o Jorge Eu achei muito legal Ele falou no inglês Telefone Ele tinha até Lex Dentro de casa Eu falei Pô legal Eu quero aprender E aí o Jorge falou Carlinho Aprenda inglês Inglês é importante Aí eu entrei no curso de inglês E o Jorge Passou a ser um grande amigo também Que dizia eu passar a semana Na casa dele Dei alugar um ônibus Para a gente fazer a parra Levava a mãe Para cortar cabelo Na hora Então o Jorge Abriu essas possibilidades Além dessa possibilidade Vai vir uma outra possibilidade boa Então ali Eu me encontrei No lance de Como solucionar o problema Que era arrumar dígio Porque a gente ia nos importadores Nessa época Eu já comecei a conhecer os importadores Quando a gente ia na importadora Já haviam as pessoas mais antigas Que já tinham um relacionamento melhor Com os vendedores na importadora E por isso tinha uma vantagem sobre nós Meros mortais Então muitas vezes Você chegava lá O cara já levou tudo É, entendi E ele já estava vendendo no apartamento dele Na casa dele Porque ele era amigo do cara da importadora Ou o cara da importadora falava Chegou o disco Ele chegava lá primeiro Que todo mundo Isso aconteceu muito Isso era normal A transação de disco Antes da viagem Era a coisa mais normal Do mundo Vender, trocar Troca de informação também Alguém descobriu alguma música E falava assim Pô, ouviu um balanço Pulando Tocou não sei o que Anota aí Aí todo mundo saia Todo mundo anotava E todo mundo saia correndo atrás Para descolar o disco Entendeu? Então haviam várias coisas acontecendo Naquele momento ali Aí eu entrei na Sex Sound Pela mão do Banana Que me levou Cara, a equipe lá do seu amigo O Maurício Ali no Pacheco Eu botei o Pacheco no mapa Eu peguei um lugar O que foi isso? Eu montei uma discoteca Comecei a ganhar dinheiro E aí montei uma discoteca Certo? Você ainda tinha acesso A de portador O Timbolex Me ajudando também Já me orientando Aí eu montei A discoteca Só que Em julho mais ou menos Ah, outra coisa Isso é importante Mas Durante o meu período Quando o Maurício Comprou Tudo se encaixou Quando o Maurício Comprou Desse com o meu E o intertono O Pacheco Trouxe para mim Uma fita lá de fora No qual tinha um cara Mixando A gente não sabia O que era mixando A gente era corte Porque era as garraias Era tudo no corte Era papel vegetal Talco Papel vegetal Chapa do pulmão Cortava o chapa do pulmão Dentro da banheira O chapa do pulmão Ficava azul Você cortava Para poder segurar Daí Quando o próprio cara Com pitch Que era TV 100 mil E eu vi a mixagem Polivox Polivox Sim Eu queria entender Como é o cara fazer aquilo Não tinha noção Não havia noção Zero Noção zero Partiu Não existia cursinho De DJ Na verdade Ninguém sabia O que era pitch Ninguém sabia Eu também não sabia Aí Eu faleci para o moleque Moleque Eu quero Todas as músicas Que esse cara Está mixando na fita Eu mandei comprar As músicas Que tinha na fita Para mim poder Imitar o cara E aí Meu Deus Não acuda Porque o Maurício Deixava o porcaria O equipamento ligado Para mim E eu podia treinar Só que Foi difícil Não foi fácil Por quê? Era disco funk Não era Não era música eletrônica A batida é reta Na verdade Estava saindo já a disco É Já estava Ao final da disco Mas era disco funk As coisas que a gente tocava E ela soura Nessa época Como eu me apaixonei Pela soul music Quando eu comecei A tomar contato Com a soul music Eu comecei a curtir Os tubular bells Os get away da vida Peter Presidente Bull Didler Comecei Comecei a gostar Rinshot E eu comecei a tocar Tudo isso Mais Mamma Mia Mais Abba E mais os Travolta Que vieram Ou seja Era uma barata Mas o pessoal se divertia Era uma salada Mais de boas músicas Aí eu comecei a tentar Entender como é que Funcionava a mixagem E aí ela assim Foi muito difícil Porque até eu compreender Mais ou menos O mecanismo Do que é um BPM Foi difícil Primeiro eu fui na intuição Aí quando a gente Sentava aquela mixagem Um, dois, três, quatro Ria até pra tu esforço Meu Deus Que mixagem Que mixagem E com medo Porque você saltava Quando você via Que a saiu Você já cortava E nisso Havia muitas pessoas Que frequentavam O bairro do Pacheco O Flavinho Foi de dia da Pitos O Adilson Foi de dia Já que mais E o próprio Malbora O Adilson Eu falei Quando essa semana O Adilson Estava lá O Malbora Também Era um cara Que ia lá No Pacheco Porque tinham vindo Do Pacheco Do Sul Então como a gente Viu Estava aquele garoto Branco Estava ele lá Aquela peça rara E todo mundo Recebendo Todo mundo Muito bem Todo mundo Amigo Isso lá no Pacheco No Pacheco E aí Eu aprendi A fazer A tal da mixagem Meia bomba Mas pra mim Já era o sul pra sul E pra quem nunca Tinha visto aquelas coisas Rapaziada Local Eu não estou falando aqui De DJs de boate Que tinham acesso A equipamentos importados E que tinham Mixes Bozac Que tinham Mixes AST Eu estou falando De garotos pobres Que moravam No meio do mato Que fabricavam Que fabricavam Que eu gostava Que fabricavam As caixas de som Esse tipo Esse contexto É esse Não havia informação Não havia celular Não havia nada Não havia internet Não havia nada Havia os amigos Tanto é Que você Às vezes Você ia na casa De um cara Você saia Eu por exemplo Saia de Niterói Se o cara morasse No Mangu Eu souber Lá esse pulando Tem um disco tal Pra transar Lá boiou Pra casa do cara De manhã Pé Fulano pra ele Ah meu filho A mãe Fulano saiu Só voltar Sete horas da noite É pecado Vou voltar pra Niterói Não Vou pra casa do pulando Vou pra casa do ciclão Vou pra casa do doutrã Ai Barcelona Como é que era a coisa Aí depois Voltava lá na casa do cara E aí Vamos fazer um rolê Nisso E aí E era aquela confusão Às vezes Eu tinha que ficar Dois, três dias Indo na casa do cara Depois eu vou contar Uma história minha E isso não é engraçado Então assim Foi muito difícil Tudo era muito difícil Tudo era muito travado E as pessoas Que tinham Uma melhor informação Um privilégio De ser amigo Dos cantos As importadoras Eles deitaram Vamos lá Por quê? Porque eles tinham acesso A informação primeiro O seu Milton Era uma dessas pessoas Privilegiadas Porque seu Deus Chegava no importador E falava assim O que chegou? Chegou isso Vou levar tudo É É Aí chegava um pouco Carlinho lá Com dinheiro Com compador de skin Já foi Já era Seu Milton Levou tudo Mas tinha também Os vendedores da importadora Que eram pessoas maravilhosas Como Luiz Carlos Da Newborn Newborn E o Você parou muito de skin Para mim Sim Mas eu tinha que pagar O shopping dele No final de semana Não era tão fácil Assim Mas o Luiz Carlos Muito sim Muito atencioso Muito legal E tinha um cara também Na gramofone Da Gávea A gramofone Foi o Lula Que começou Depois que veio o Joel Joel É depois Isso aí A história da gramofone É o seguinte O Lula Era amigo do Peu E aí O Lula Falou com o Peu Vai abrir uma importadora Peu Com o padre E o Samuel Samuel Vai abrir uma importadora No terceiro piso No shopping da Gávea Samuel Meu amigo Carlinho Vamos te levar Tinha aquela escadinha Apertadinha Vou te levar Numa jogada Aí nós fomos lá A loja não estava aberta Eles ainda estavam em obra Aí o Lula Saiu com um playlist Na mão Perguntou O que vocês querem Para a gente escolher O que pedir Então ali A gente tinha uma certa Para a legalia Por causa do Peu Por causa do Peu Graças ao Peu Matos e Peu Matos e Tuba Peu Matos e Tuba O tuba do funk Então assim Havia essa amizade Essa camaradagem E aí o que aconteceu O Peu também Quando me conheceu Gostou muito de mim A mim o Peu Me convidava Para ir nos bairros De lá no Gramacho Né E a pessoa Seja rodado E aí Vai descotecar Hoje tem resenha Resenha Mas aquela É baile de discotecário Hoje tem resenha Encontro de discotecário Encontro de DJ Não tinha DJ Essa palavra DJ Vem depois Encontro de discotecário Baile de discotecário Era assim que funcionava As coisas Então primeiro A informação era difícil Nós penamos Para desenvolver A arte do DJ Então em 1978 Eu consegui aprender A mixar Mas nesse mesmo ano Me roubaram todos os meus vídeos Um belo sábado Cheguei lá na Sexound E Tinha roubado A parede de Maurício E roubaram todos os discos Levaram o Maurício Entravam pelo telhado E roubaram Acabou o caminho Porque você não pensa Que montar uma discoteca É fácil Existe tempo E dinheiro E conhecimento E aí eu fiquei Uns dois, cinco, seis meses Na mão do palhaço Mas minha mãe Sempre foi Minha grande incentivadora E minha mãe Recebi o pagamento E todo mês Ela me dava dinheiro Para comprar dois discos Ou um disco Dependendo do preço E eu já tinha O meu mini-network Feito Que era Samuel Peu, a galera O Tony Ele dava para você Recuperar parte Do que você tinha E já conhecia as importadoras Já sabia o caminho Das pedras E tinha o bolete também Aí houve um concurso Discotecário No Herói Na C7 Co-Clube Isso em 79 Em 79 Em 79 A C7 Co-Clube Fez um concurso Discotecário Todo mundo Partiu Para o Manama Eduardo Todo mundo Eu tirei O segundo lugar Sem disco Eu tinha só Compacto E quem ganhou Ferrugem Reventou a boca do malão Ferrugem Toca pra caramba Chegou na época Lá e fez uma mixagem Lindíssima Com Debbie Jacobs Outro Dentro da A Lidl War Tem que papel Eu estou olhando outro Conversando o caramba Ganhou Miserável Meu amigo Ferrugem arrebentou todo mundo Ganhou O Caril estava nessa Não Esse pessoal Vem chegando Esse pessoal Está chegando Aí o que acontece Eu tirei Em segundo lugar E o Ferrugem Muito Pessoa muito boa Falou assim Carlinho Eu soube que roubaram Os seus discos Eu vou arrumar Uma vaga Para você tocar Comigo Aqui na Cesséia de Cocoso E aí o Ferrugem Estendeu a mão A golança da camarada Ajudou Aí lá Já tinha um Boca discotecário Que era o Cardoso Que começava o baile Que era militar E aí Por ser militar Fizeram pedido Lá O clube era militar Botaram o cara lá Mas eu entrei Por causa do concurso Que hoje foi lá Começou o Pemerico Que era o cara lá Que eu entrei Eu nasci a senhora de concurso Vai lá A cada caída Porque eu comecei Ganhar dinheiro de novo Minha mãe também Me ajudando Eu montei Uma super discoteca Aí tu já montou outra Mas alguns discos Que você tinha Você conseguiu de volta? Cara Teve discos Que eu só consegui agora É porque naquele tempo Eu era meio bravo Teve discos Que eu só consegui agora E por exemplo O Sleek Que é um disco raríssimo Que eu consegui agora Banana foi num Um sebo Num sebo Na casa de alguém E tal E tinha um Sleek lá E Banana fez uma live E falou assim Aqui Esse é um disco raro Eu falei É meu Esse é meu disco roubado Aí Banana Eu falei Tem um carimbo Da Gran Rio Nesse disco Aí é Tá com o nome Descobidu Eu falei Então Esse disco é meu Porque ninguém tinha o disco Aí baixou o disco Que tinham te roubado Em 79 E achou agora Aí me devolveu Aí eu fiz até uma live Uma live Mas o Sleek é o que? O Sleek é um disco Vamos dizer assim Psicodélico É disco funk É música instrumental Muito legal Eu fiz um post com isso Falei Ó O que é do homem Ninguém encontra Volta pra minha mão Que é o meu Eu recuperei tudo O que eu pedi Mas a maioria Deu pra você recuperar Recuperei tudo Deixa eu falar Só uma paradinha Que é disso aqui Daqui a pouquinho Nós vamos estar entrando Nos anos 80 Você que está afim De mais na pergunta A Amanda Marcela Está aqui com o laptop Alô Vitão Olha que você vira No congelador Vai que congela Então o seguinte A Marcela está aqui No laptop Aguardando sua pergunta Pode mandar Qualquer coisa Você interrompe aqui Manda a pergunta Que o Mando responde Na hora O que aconteceu? Vamos lá Deixa eu terminar O contexto dos anos 70 Porque as vezes Eu vejo as lives As pessoas confundem Um pouco as datas Por que eu sou bom de data? Primeiro por causa das músicas Todas as músicas Desmarcaram Da Moda de Buzz Discutina Marie E quando saiu o primeiro disco Do John Travolta Todo mundo dançando Do John Travolta Dentro do bairro Então essas coisas Sem data Então a gente se situa Porque eu não tinha Dicho nacional nessa época Os discos eram importados Então saiu lá A gente tinha que E tinha pessoas viajando Tinha importador E coisa e tal Então assim Eu posso me situar bem mesmo Nessa época A 78, 79 A Sexound continuou E o Descubidu Ficou discotecando lá E o Mobulo também ficou lá Depois na Sexound Com o Descubidu Saiu pra dar uma cheirada Dar o teco O Descubidu Morreu Já foi Já morreu Aí eu falei Já foi Infelizmente a droga Acaba com a melhor pessoa Pode crer Eu digo A droga é uma droga Não use droga Entendeu? Porque é um prazer momentâneo É verdade Então assim Aí ali Abriu-se um precedente Porque muita gente Foi trabalhar na Sexound Depois que eu saí A Sexound foi porta Pra muita gente Depois o Mobulo foi Pra outros lugares Foi pra Chaveiro Dancer House Foi pra outros lugares E formaram as turminhas Desde São Gonçalo Porque havia turminhas De São Gonçalo E a turminha De Literói Aí sabe Turminha de São Gonçalo Maluco De Engolvô Todo Malgouro Eu cuido O Engolvô faleceu também Não Não? Graças a Deus Tá doente A gente todo mundo se conhecia Todo mundo prestava a gente Pra todo mundo Todo mundo se falava É uma coisa assim Havia o que eu chamo De acanaridade Sim E havia a busca Pelo conhecimento Todos nós É procurando melhorar É Se aperfeiçoar Então assim As pessoas A minha interói Quando começou A sua mensagem As pessoas começaram A ver o fazer Mesmo toxicamente O Adilson foi um Que um dia Eu tava lá treinando Eu tava treinando De noite Lá no clube Num quarto Tinha um quarto Pra me treinar O Adilson perguntou Carlinho Como é que faz isso? O Adilson era da Checkmate Checkmate A checkmate Que substituiu A checkmate Que inaugurou A checkmate Que o Eduardo Agulhos Então O Adilson uma vez Eu tava lá Treinando Eu vivia treinando Porque tudo é treino Aí o Adilson perguntou Carlinho Como é que você faz isso? Eu falei pra ele Adilson Tá com Tartum Mas eu já tinha pedido A tirar o BPM Que era música Ele deu a dica A música tem andamento E aí Um relógio Me ensinou A contar 15 segundos E multiplicar por quatro Que dava um minuto Aí eu Todos os meus dias Comecei a etiquetar Os discos E botar em ordem A ordem crescente E aí a mixagem Facilitou muito mais Porque só tinha que decorar O quê? Pode pegar a cervejinha Não, não Aqui é o teu Esse é o refrigerante Ah, o refrigerante Refrigerante Com uma merda Graças a Deus A mão sobra mais Então Eu pedi um BPM A partir do BPM Organizei a discoteca De uma maneira De BPM em estilo Mas o cara ali Você contando 15 No final do 4 Não dava uma diferença não? Tá certinho? Ah tá É porque se você contar Um minuto inteiro Eu não conto um minuto Eu não tenho paciência É 15 minutos Ah tá Hoje em dia Tem o software que faz isso Multiplica por quase 100 BPM Hoje em dia Tem o software que faz isso Hoje em dia Tudo que existe hoje em dia Tudo que foi pensado Tudo que você hoje em dia Usa no Seraco No recorde de bola No virtual DJ Um dia foi feito Analogicamente Por nós DJs discotecários Que começamos tudo isso Eles criaram até o SIC Que no nosso tempo era o dedo O dedo O SIC da gente Criar com o dedão E empurrar com a mão Esse é o SIC Entendeu? Então assim Inclusive era o meu treinamento Meu treinamento era Sem headphone Até hoje é assim Eu tiro headphone E boto duas músicas pra tocar E vou brincando Aí ela sai Eu vou E com isso você vai dizer Ah e quero lembrar Que daqui a pouco Só que no canal Do Amara Marcela Alves Vamos fazer uma live ao vivo Eu, Nez e o Marcela Alves Tocando até Até enjoar Até cansar Até o vizinho encher A gente tira Já tá armada Os vizinhos jogaram Uma balde d'água Mas já tá armada Ali fora Para a Fernanda Eu tô aqui na casa Nós estamos na casa Da Amara Marcela Alves Que nos recebeu mais uma vez Mamãe também A pessoa que a gente ama Mamãe Marli Vitão nosso parceiro A Camila que não teve ainda aí Não sei nem se vê que é irmã Da Marcela Alves Obrigado por receber a gente Mas vamos lá Então Deixa eu terminar os anos 70 Isso aí Vamos terminar os anos 70 Porque as coisas As pessoas Olham as coisas Parece que tudo aconteceu Do nada Que foi tudo muito simples Que Chalou o dedo Calou tudo na sua cabeça Você adivinha A gente sabe que não é assim Você dormiu Acordou No outro dia sonhou E acordou E tudo aconteceu Não foi dessa forma As coisas foram acontecendo lentamente A gente foi aprendendo lentamente E isso um foi aprendendo também Com o outro Que ninguém faz nada sozinho Então nós todos Aprendemos um com os outros Eu aprendi com o Samuel O Samuel aprendeu comigo Eu aprendi com o Peu O Peu aprendeu comigo Porque havia esse net De pessoas que trocavam ideias Conversavam, sacaneavam Um outro Brincavam Então assim Como eu estava Muito bem recebido Por essas pessoas E essas pessoas Sempre tiveram Uma grande representatividade Dentro do mundo do baile Eu me sentia muito confortável Porque eles Valorizaram o Carlinhos O Samuel me levou Para trabalhar com ele Na Music House Quando eu saí Da CCS Já foi nos anos 80 84 Quando eu saí Da CCS Depois comecei a ficar chato Porque eu queria ganhar dinheiro A gente gosta de dinheiro O dinheiro é bom Mas os caras E não é quando você taxa Não, e tem um detalhe Os caras ganham milhões No baile E enchem o saco de dinheiro Para pagar a mixaria Para o DJ Eu não permito isso Se não me pagar Eu vou embora Então eu saio De várias equipes Caso disso Não vai me dar um aumento Não, eu vou embora Entendeu? Aí dali Eu entrei na CCS Disco Clube E ao mesmo tempo O CCS foi De 79 Ah, ainda estamos nos anos 70 Contando a história Do meu relacionamento Com o Ferruz Que me levou A CCS Disco Clube Que foi o concurso E o DJ Chegando em 79 Eu entrei em CCS Disco Clube Aí eu montei Descontrar rapidinho Mas Ferruz Me montei Descontrar rapidinho Falou com o bandido E botou na Pau Perriro Pau Perriro Era do Zé Maria Do Zé Maria O Bandinho Era sócio do Zé Maria E essa equipe do Bandinho Era a equipe Pau Perriro 2 Era a que rodava Tá Aí eu fui trabalhando Na Pau Perriro Rodando na Pau Perriro E ficava no CCS O TEC que tinha lá Caixa preta de corneta Assim As 32 caixas Foi feita por eu Maurício Alonso E Jorge Que a gente chamava De Jorge Beleleu Que é Jorge Roberto Foi Santana Memória boa Entendeu? Então A gente fez As 32 caixas Para estrear No Ideal de Olinda Como nós que fizemos Inclusive acabamos De montar as caixas Dentro do Ideal de Olinda O baile de noite A gente montou Para quem fazia O Alexandre já Delizão e não? Eu não sei Porque quando acabamos De montar tudo A gente entrou no caminhão E voltou para casa Arrasado Que a gente já parou Para entregar Foi muito puxado A gente não ficou Nem para o baile Que era que imagina Você todo sujeitinho Ah tá Entendi Parava Você não entra aqui Ficou lá Não sei Não sei Não sei Sei que o som A estrechão Ficou um puta som E entra no caminhão Caiu todo mundo Na carroceria do caminhão Vamos embora Para Niterói Vamos dormir Que não dá mais Foi uma semana Aí vamos lá Aí em 79 Estou lá Cheguei no CCS O CCS Me deu uma dimensão Porque o baile no Pacheco Era um baile maneiro Eu botei o Pacheco Em um lugar No mapa Aquela coisa todinha Mas o CCS O CCS era onde? O baile aqui Niterói Ah tá Era um baile que cabiam Quatro mil pessoas Três mil e pouco Quatro mil pessoas Já é Eu já peguei um baile lotado Eu ganhei de presente Da mão do meu querido amigo Ferruz Um baile lotado De generosidade Ganhei um baile lotado E me apresentou para o público Enchendo a minha boca Falando de Ferruz Quer dizer Ele já te deixou Me deixou confortável Com a picanha cortada Garfinho Ali eu deitei e rolei Ali Ali é tu profissionalista Porque você manteve Claro Dali eu pedi o Ferruz Que nós tivéssemos uma sala Para treinar durante a semana Então o equipamento Ficava ligado Durante a semana Cada um tinha seu dia Um não ia ver o outro Não ia ver o que ele poderia fazer não Cada um tinha seu dia de treinar E nós treinávamos ali E outra coisa Eu pedia para ligar o equipamento Três horas a tarde O equipamento do CCS Fava todo ligado E a gente ficava brincando Até sete horas da noite A hora do baile Mas o equipamento principal? Principal Super equipamento Ali eu conheci mamute Mammutão Nosso querido mamute Por que? Um brinde ao mamute Um brinde ao mamute Que Deus o tenha Ali foi assim Eu Depois que comecei a ganhar dinheiro Eu saí de casa Porque eu já pagava minhas contas Já saí de casa Só que Para pagar o belso Essas coisas Era muito complicado Lá no CCS Uma porrada de sal Um quarto Tem um quarto lá em cima Piano lá Uma cafeteira Mudei para o clube Fui morar No meio das cadeiras Muita vontade de ser DJ Diz o quanto é caro Aí tatuou eu lá no CCS Um belo dia de manhã Na segunda-feira Eu estou ouvindo aquela voz Chamando Pô, você quer nascer? Eu sou o Mamute Tudo bem? Muito simpático Sorridente Tudo bem? Eu quero falar contigo Eu falei Pô, só para ele Aí ele subiu Aí ele falou Olha Eu tive uma oportunidade De estrear na Pipos Não tem disco suficiente Banana tinha uma super super De disco Sempre Garimbo Sempre teve De Banana Teve um problema lá Com a Liga Não, a Banana Iniciou a Pipos Ali em Niterói Aí Quando o Pipos Deu a notoriedade Passou por nada Tudo aquilo Foi de base Do Banana Aí o Mamute Não tinha disco Quer dizer Tinha disco Mas é aquele disco Quando a gente começa Casa Senda Coletânea Keitel São livre É a coisa Mas que também Se souber tocar Não, sim Porque tinha muita coisa Que saia aqui Você se vira muito bem Diz qual o funk Então 80% É mais seleção de repertório Que é outra coisa Se tiver uma boa seleção de repertório Ninguém te segura Aí Conclusão Eu fiquei Aí Olha Tem um detalhe aí também Quando o Banana Saiu Por ser amigo de todos A rapaziada lá Se reuniu Que se reunia na segunda-feira Lá no nosso Lugado do Escotecário Nós nos reuníamos Porque tinha o do Gil No Rio Tia gente aqui em Niterói Depois é que nós imaginamos O Gil Ficou muito Juliado É O Rio Ela lá na 7 de setembro 7 de setembro Conheci ele errado Mas a gente já se reunia aqui em Niterói O que aconteceu? Os caras falaram assim Nós vamos vender discos ao Mamute Vamos deixar o Mamute Não ter disco Mas por quê? Por causa do Banana Para o Banana poder voltar Ah, entendi Aí como o Mamute veio falar comigo Eu achei muito delicado Eu não vou fazer isso com a pessoa Eu não faço maldade com a pessoa Eu falei O Mamute é o seguinte Existe um acordo Eu fui sincero com ele Existe um acordo Com os caras Para ninguém passar a distância Mas nós não vamos fazer isso com você Tá Agora Montar uma discoteca É uma coisa muito difícil Muito difícil Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou emprestar meus discos a você E o Alipo libera uma grana Para a gente ir montando a discoteca E assim foi Você já conheceu o falecido Alipo ou não? Claro Eu conheci a Alipo desde o começo Ah, tá Quando a Alipo passou para o ginásio Quem arrumou o técnico Para melhorar o som da Pipo Porque é o seguinte A Pipo socava num salão pequeno embaixo Eles fizeram o ginásio e a Pipo passou para cima Só que o Alipo fez umas caixas vazias Tipo fake Só para poder passar Só que o que chegou lá em cima O ginásio era imenso O que segurava O público começando a chegar Imagina um baile dentro chegando Um público imenso E o som Você sabe que era assim Era assim para furacão Nos anos na terra Começou a ficar Era 40 costas Funcionavam mais Aí eu falei para ali Para sempre Vou botar um cara na sua mão Que é um excelente técnico de som Aí eu botei o Paulinho Cabeção Que depois teve o apelido de Magalho Eu chamava ele de Paulinho Cabeção Eu chamava ele de Magalho O Paulinho sempre foi meu amigo Conheço o Paulinho desde a época Do Roque Conheci o Paulinho Amigo do Orlando da Dudas Aí pá Ficavam os moleques da Dudas Embaixo do pau Quando eu ficava na minha parte Eu dava os malotes Eles diziam que eu vou ver lá E o Mahmood fazia o bailezinho dele lá Ganhava o dinheiro dele Toda segunda-feira O Mahmood chegava Era muito legal O Mahmood chegava Lá no César Pão, queijo, mariola Leite Assim mesmo Conheço o Mahmood Como é que está? Então isso aqui Eu falei assim Pode ser bem tratado As coisas funcionarem bem Tem que ser assim mesmo Aí ele pagava o lanche E ele trazia tudo de manhã para mim Aí Trazia o dinheiro Para comprar os discos Aí eu comecei a vender discos O Mahmood E comecei a ganhar dinheiro Em cima do Mahmood Não foi só o Racional Não, mas aquele momento ali Foi fancagem Nessa época Como eu amava o Soul Music E amo até hoje As músicas de Soul Music Estavam meio esquisitas Mas eu tocava Budila Tocava Regerol Dentro do Bairro E gerou uma barra Tudo dentro do Bairro Em Prister Presidente E eu peguei o War A Melô do Bairro e Vem Do Heartbeat E Mariano era discotecário Que hoje é discotecário Mariano Júnior Deve estar nos assistindo Aí eu peguei no O E Mariano falou Se a gente não vai e vem Vou tocar no baile Aí eu peguei o microfone Falei Rapaziada O Mariano vai ensinar uma dança a vocês Mas o Mariano é do dançarino mesmo? O Mariano vai ser excelente dançarino Tá Aí Hoje ele é DJ Mas ele era o dançarino Para você ter ideia Do Mariano quando dançava No show do Kay Senso Sunshine Band No Maracanãzinho O Mariano dançando O caça e fixe do Kay Senso Sunshine Band Mandou botar um foco Em cima do Mariano Assim Apontou para o Mariano Mas os caras botavam os focos Tudo em cima do Rio Então isso acabou Era isso que ele queria Era isso que ele queria E ele era um cara Muito sacrificado Muito pobre Olha O Mariano sempre foi meu amigo Quando ele passou Para a faculdade de Direito Ele era um excelente advogado Pessoa muito bem sucedida Ele chorou comigo Em frente ao Céssero No Muracicar Eu passei Entendeu? Então assim Mariano subiu em cima do palco Mariano era frequentador Do meu bairro E ensinou o vai e vem Para o pessoal Aí eu botei o Céssero inteiro Três mil e poucas pessoas Fazendo o vai e vem Outros DJs Frequentavam o bairro do Céssero Inclusive O Claudinho O Claudinho sempre fala Um monte de DJ via o Bairro do Céssero E aí começou Todo mundo a tocar o War Aí eu comecei Aí chegamos no lance do Mamute O Mamute queria o War De qualquer maneira O War Queria porque queria Aí eu tinha um importado E tinha o Nacional Aí vendi o Nacional Para o Mamute Aí depois eu arrumei o importado Mas o Nacional Era bem gravado também Não é o do Bench É o do Bench Aí ele queria o importado Aí depois eu ganhei mais um dinheiro Em cima dele ele importado Aí o pessoal viu Que eu estava ganhando Um dinheiro em cima do Mamute E aí que o nego fez Começou a atacar o Mamute Acabou aquele Acabou o Mamute Vai lá Aí o Mamute Começou a dormir Dentro da importadora Começou a dormir Dentro da importadora Então essa é a minha história Com o Mamute Esse eu simplifiquei Muitas coisas Para que as pessoas Tenham uma ideia Mais ou menos Como é que foi E eu vou sair de 79 Chegamos nos anos 80 80 Raps and Light Raps and Light Muda toda a sonoridade Não é 79 Aqui para mim Ah tá É Porque o baile era disco funk Eu tocava Ébio Champagne Tocava René e Ângela Tocava Confanchan Barquês Barquês Sexo Homérico Camel Camel Talas coisas Era isso E os sons misturados Mas o rock ali parou Em 80 o rock parou Já era a mesma E o full mi Eu tocava instrumental Eu fui Eu nunca vi Eu tenho instrumental Tocava instrumental Do full mi Tocava cheio O baile minha bate O doling Essas coisas Então assim O ano 80 Quando ele chega Essas coisas estão ali Que é a disco Tá reinando Mas aí A gente entra assim King Carol Que apareceu Foi surgir E vê aquele disco azul Sugar Hill Gang Que porcaria é Nessa mesma Mesma época Do Sugar Hill Gang Pinta um disco laranja Chamado Crypto Crew Jazz Senses Que é Funk Senses Can you feel Can you feel Can you feel Can you feel A jazz sensation Fox sensation Balancinho Bom pra caralho Aí A gente Não podia abrir o disco Importadora Importadora King Carol Copacabana Não podia abrir o disco O que que é isso Aí você ficava zanzando Ali pela importadora Pra aparecer alguém Que comprava o disco Você pediu pro cara Abre aí pra gente ouvir É E os corpos não tinham só Né Eu tinha esse problema Ah mas pelo menos Você sabia o nome da música Você corria atrás Abre aí pra gente ouvir Ou o Tim Se tivesse um compacto O Tim deixava a gente ouvir O compacto E aí pintou Rapselage Aí a partir Rapselage Era muito bom A partir do Rapselage Um sucesso Né Nós começamos A pintar coisas da Enjoy Exponidia Não mas veio Junto com Rapselage Não é a mesma gravadora Cara Chuka riu Ah riu um monte Tinha umas mulheres Cara É As mulheres eram três Eu sei que que é Como é que é De sequência Funk 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 Gero 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 Aí começou a pintar Essas coisas E aí a gente sabia Que aquela gravadora Produzia aquele tipo De sonoridade Começamos a investir Aí começou a pintar O juiz da Enjoy O juiz da Laranja Pô pintou A Ketelite E The Ski Valley Pô A Ketelite Pintou Aí pintou Tonton Club Aí pintou The Gênesis of Rap Doutor Jack Doutor Jack Doutor Jack Mas aí o Doutor Clube Já era sucesso Já era sucesso É Mas o Rapps The Light Ele abriu o lance Da Negro copiando Pelacinhos de música Como se fosse um santo Embora o Rapps The Light Não seja um santo É tocado É tocado Então o que aconteceu Aí começou a pintar Essas coisas Aí quando pintou O James of Love Que era o rap James of Rap Aí eu falei assim Para ganhar o almoço Eu quero tudo Dessa gravadora aqui Que eu comprava assim Eu quero um de cada Dessa gravadora Assim que eu descobri As coisas Não quer Um de cada Então você Chega lá Eu quero Pede pro lojista Assim Eu quero tudo A profile Um de cada Cara Minha merda Também quando descobri Uma coisa Foi assim que eu descobri O The Challenge Que deu aquela confusão Essa parte Pula Pula Porque Eu acho assim Não vale a pena Perder um amigo É Por bobagem Pode crer Entendeu Então a gente tem que preservar Os amigos Temos que ser leiais Os amigos E preservá-los Então Pintou o The Challenge Ninguém conhecia o The Challenge Que é um balanço Aí veio Dois The Challenge Que o cara também te devolou Uma lista minha Pela minha lista Ele mandou algumas coisas pra mim Mandou Jairo e Ritmi Tracks Ninguém conhecia Ninguém tinha Ninguém tinha Aí Isso é 82 É 82 Eu lembro Pintou também Como é que é o nome? Tarone Bros Stick situation Eu lembro que o Jairo Eu lembro que o Jairo é o seguinte Eu fui Conversar com o cara Que era dono da equipe Na Gávea Que fazia barba no caminhão Que era da Gávea O cara simplesmente falou O homem assim Tu tem o Jairo no malote? Não tem não Então tu serve não Falei Aí o que aconteceu Ninguém tinha Existia um baile Com as quartas-feiras No Embaixadores Que ele tocava Era Shock Time Didier e Rogério Aí o Adil Também foi Didier e Shock Time E aí eu peguei Eu fiquei tão entusiasmado Pelo Jairo Porque eu escutei Na vitrolinha em casa Vou pro baile Aí falei pro Rogério Toca aí Toca aí E aí Botou os Cheque-se-tue-e-cha O Elipino Cheque-se-tue-e-cha Que eu fazia meu Deus E tinha ainda Cheque-se-tue-e-cha E tinha desmorra Desmorra pro outro lado Aí eu Tô Uma balança Meu Deus do céu Nesse Meio dessa confusão Toda também Veio Não da Da mão dela Veio da mão dela Mas não através dela Debe-debe A Romenas Roveiras Aí Foi um que Carlinha Descobri um cara Chamado Canibank E puxei o fim da meada Puxei o fim da meada Por quê? O que aconteceu? O Célio Murilo Que era percursionista Da Mangueira Sabe o Célio Murilo? Num Nos desfixos No Rio de Janeiro Tinha um cara Que ficava em cima De um pandeiro gigante Rodando pandeira Era o Célio Murilo Era o comentador Da Célio de Coutubro Célio Murilo Viajava fazendo show Pelo Europa E pelos Estados Unidos E eu falava Célio, grava a rádio Grava a rádio Grava a rádio E ele tinha um chevette Reto toda Que para Que ele soca a fita E ele ia para o baile lá Tirava a onda dele lá Dançava Adorava dançar também No final do baile A gente ia lá para o carro Metido para a tarpita E vamos ouvir as fitas Que o Célio Murilo trouxe Aí ele tocou O Renan Ramilho Aí eu falei para o Célio Murilo Me empresta a fita Copiei só um pedacinho Do Renan Ramilho Dei a carminha Eu quero essa música Aí ela Eu falei Eu quero dois Celo Laranja O disco na época Era Laranja Aí veio o Renan Ramilho Eu ri até de partilhas expostas Quando eu vi o Renan Ramilho E veio também um outro disco Chamado Felix St. Gerrard Alguma coisa Sei lá Não sei se veio antes Ou veio depois Ou veio Mas também É a mesma época Porque não dá assim Para saber exatamente Mas o Renan Ramilho Foi assim Aí eu falei Como a gente comprava disco Pelo produtor Eu quero tudo do tal Do Tony Burton Aí pintou Computador Aí pintou Pauletti A One To Back A One To Back Que já era outra gravadora Já era o prelúdio Depois os colecionadores Descobriram várias coisas Que a internet facilitou Muita vida Mas nós Melo Imortais Sem Weezer Sem Spotify Sem Shazam Sem Internet Sem... Era uma queixada mesmo É Então assim Eu comecei a falar Eu quero tudo desse cara Porque sempre que a gente descobria Alguma coisa Você puxava o filho da meada Esse cara Babyface Babyface possui essa linha aqui Vamos puxar tudo do Babyface Então até hoje A gente é assim Quem produz o que? Como? Demolier produz esse tipo de música Mas também é muita porcaria Claro Evidente Você acha que foi fácil? Foi garimpo É Entendeu? Aí começou a pintar os balanços Começou a pintar as coisas Começou a pintar o One To Back Começou a pintar as Trinieri Que a gente chama Trinieri A gente chama Trinieri Pintou o primeiro To Live To Que tinha muito chamado Water Like Que é a formação ainda de Los Angeles Depois pintou o Funky Bob E outra coisa Pintou também Pintou o Zé Computer Punk Eu sei que Eu sei que Não parou mais de pintar coisa Bem pronto Planet Rock Eu e Samuel Porra Planet Rock Dentro da Gramofone Eu costumo dizer que Planet Rock Foi um divisor de água Dentro da Gramofone Eu e Samuel Olhando para aquele disco Tome Boy Planet Rock Não é uma vez com Planet Rock Mas a gente não podia comprar Não podia ouvir Então vamos fazer o seguinte Você fica aqui Seguros de risco A gente vai pagar um Se for merda For tralha A gente acha o prejuízo Se for bom A gente compra tudo Ah meu irmão Deve correu Deve desceu Ah porque ele comprou e abriu Abri lá embaixo E ele ficou segurando Se o disco fosse bom A gente Aí pronto Acabou Aí Planet Rock explodiu Logo depois veio Loving for the perfect beat Veio um monte de música Planet Rock Foi divisor Anos 80 Foi uma enxurrada de música No sentido De vamos dizer assim Ah música eletrônica Com músicas Com as primeiras baterias Com sample Chegando ali Planet Rock com a 808 Apresentando a 808 Pra gente Aí tinha Xeno Give me the night E o Planet Rock Foi produzidor Baker E o Eu não lembro o nome É John Robbins John Robbins John Robbins e o Arthur Baker Na minha opinião A fera é o John Robbins É Quem sabe Marcelo Gomes Que decora essas coisas todas Ah o Marcelo Gomes É a enciclopédia Marcelo vai entrar com a gente também Marcelo Gomes Quando eu tenho dúvida de música Eu recorro ao meu amigo Marcelo Porque o Marcelo gosta de pesquisar É ele sabe produtor A gente tem que delegar poderes Cada um cuidando de um departamento O Marcelo sabe o produtor Que se está vivo Se morreu Por favor vai vir É isso aí O cara Estava atrás da mulher Não manda o Marcelo O Marcelo sabe o mesmo Aí carinho Vamos lá Aí mudou a sonoridade Isso Mudou a sonoridade Mas não mudou só o Planet Rock Solto e solto Está muito bem Vem nessa onda É vai ver um pouquinho depois Vem depois um pouquinho Mas já vai mudando A sonoridade Só vai só mudar Planet Rock traz Tem Cibotron na época Tem 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 Cara Aí começou a aparecer um monte de coisa Começou a aparecer Aí também a gente Então eu tocava Eu O meu balde sempre foi meio pop E meio Meio Fã Olha Eu sempre misturei Primeira Madonna Baby Bally Ah sim É Eu vim Baby Bally É uma música grande Ninguém sabia o que era Baby Bally Eu Tudo Deveu 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 Música grande Toquei dentro de uma boate chamada dancing garden o que que era dancing garden um dos sócios do new york city que era comandante da força ainda dos estados unidos desmontaram uma boate lá que era uma boate linda chamada dancing garden com tudo ao tec jbl croc com as caras você pode imaginar de um bonito de tecnologia de 1.200 a primeira vez sobre os pratos 1.200 2sr 1.200 mix sp mix é bom usar aqui é eu comprei todo equipamento é os amplificadores ao tec entendeu e aí 18 e 78 78 eu tô dando uma voltinha porque ela tem que fazer essas coisas poder entender como funcionava e aí chegavam os caixas de discos importados você tem uma ideia quando a garden inaugurou é bem de jeito de fora para inaugurar o painel da garden era de uma champanhe que é caríssimo painel inteiro assim daquela champanhe que é um painel da luz fazer exemplo do manicure alto-falante 18 polegadas a casa de ceminha um som corneta desse tamanho jbl de caixas ao pé eu entrei até que maluco caro sonca é boate então as boates é eles sempre foram uma fonte para gente conseguir por exemplo agora já vou misturar um pouco as datas na década de 80 depois que o lado da dúvida o eduardo descobriu dois discos que pra mim são lindos maravilhosos através do carol de que era de dinheiro a papagaio que é o endgames e o dono lorenzo o eduardo comprou o bicho no caldinho e esses caras não gostavam disso aí tem um cara que ficou especialista nisso é o nosso mano na desmã que vivia nas boates sim a desmã não tinha a desmã era brava vivia na garra e padua aqui era na garra e aí as vezes eu tava sentado com a samuel lá no estádio estádio mas eu me lembro até hoje o dia que a desmã chegou com o sete sapiú na mão o samuel com o senhor mil o sete sapiú o mistério preto salão aí eu do lado ali né botei o nome e pedia o bolete que ia viajar na semana seguinte na outra semana já tava com o sete sapiú também já tava com o disco então assim era todo um network de conversas de o que que tá acontecendo quem tem o que a gente chegava na casa do peu tava lá o peu apresentava logo os discos o peu apresentou pra gente o o o o oi foi 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 o pepou xyi o samuel e aí lá balanço funk de deus o que eu era engraçado vai vai te falar quer chegar lá nós cadê com a disco e botar a filia de para dançar não dá pra ver mas eu sei muito amigo do pelo e esse eu fico muito triste de ver as pessoas é fazendo fofoca, criando intriga, jogando um contra o outro, porque, poxa, nós éramos todos amigos. Mas eu sempre tive, né? E aí a pessoa ali, naquele momento de descontrole, de raiva, também porque a pessoa tem a sua história e tem a sua autoestima, é claro que ela vai se defender e ela vai te agredir. Aí você vai de volta também, ali acaba perdendo uma amizade. Isso não é uma coisa bacana. Nunca foi. Mas se uma trática fofoquinha do movimento sempre existiu. Sabe aquele desenho animado? Uma trática fofoquinha. Sempre existiu os leve-trice, as conversinhas, entendeu? Sempre teve isso. Então chegamos nos anos 80. Então nos anos 80 foi isso. Foi as viradas de música, de estilo, já voando o baixo nas mixagens, entrando com o mix aberto, dividindo as músicas no compasso. Aí você já estava... Qual é o tempo que você estava tocando? O E-T-S-S-S-C-O-Clube. Saí do E-T-S-S-S-S-C-O-Clube, foi pra grande rio. É isso aí. Você foi o cara que eu sei da história, o primeiro não da família, a tocar na agraria. Isso foi assim. A tocar na agraria. Isso foi assim. Eu fiz um baile de encontro no C-S-S-S-S-S-S-C-O-Clube, no sábado. O Edmilson é uma pessoa muito boa. E assim, eu admiro a pessoa que sabe dar valor, reconhecer o valor do outro. Porque quem dá valor ao outro, não tem valor pra mim. Você tem que ter respeito e ter valorção. Você tem que reconhecer, porque você pode não gostar do cara, mas você o cara... Eu tenho uma frase que eu escrevi no Facebook, todo mundo gostou. Eu disse assim, você pode não gostar do Leonardo da Vinci, mas você tem que reconhecer, é uma análise é uma obra de arte seria uma postagem que eu fiz que eu me botei de monarquia mas reconheço o trabalho porque eu trabalhei então foi assim e o edmilson não mixava tudo no corte que eu devia subir lá do começo do rock tá eu e autos corta tem corte que fazer a minha cabeça sabia fazer é bonito quando o edmilson me viu começou o pessoal e aí ganhei de presente não tinha necessidade de fazer isso o cara tinha um bairro quase cinco mil pessoas a equipe grande a equipe mais famosa o bairro tá lindo equipamento lindo passando vídeo na parede ganha de presente um bagulão daqui lotado tá só que eu não tinha ficar com o pitch e eu já me acostumava com as técnicas de ser sérgio né que era duas sr 210 me sentou tudo com força e cair lá né aí eu mas eu já tinha a técnica do dedo de empurrar frear e ou bpm então a mensagem quando eu comecei eram mais difíceis de fazer primeiro que a música é discofante e discofante é uma música feita pelo ser humano não é uma música feita pela bateria eletrônica a mão do ser humano nunca bate da mesma maneira eles são seguros entendeu então a gente tinha uma hora corrigir os andamentos então assim eram as mixagens mais complicadas e eu procurava simplificar no canto do rio as coisas para não passar lexame né que afinal de contas eu fui para ali por causa da mixagem para olhar o mixagem contrata esse cara né mas também não te deu lá os toca-discos mas me deu depois aí a casa caiu né aí a casa caiu aí só quem frequentou o baile que estiver na live aí o barro esse pessoal aqui que frequentou o baile sabe o que que acontecia dentro do baile do canto do rio entendeu sabe o que é 79 e aí já estamos nos anos 80 82 para 83 dali eu fui trabalhar na rox time também por luz e quando tava luz e trabalhei com rox na roxa que me substituiu com o mistério musul excelente dj excelente parceiro com pessoa com pessoa e como dj também o mundo me substituiu na rox time depois da rox time eu fui para voltei para o boate sair da roxa e voltei para boate trabalhar na garb que já tinha mudado de nome já era arte disco dali o assí veio para interagir com a cova já estamos em 84 tá chegou assim aí não sei que foi o que eu falo comigo mandou ele lá falar nasci lá no conselho com o luizinho se foi o luizinho que me indicou eu sei que eu não parava lá no conselho cara aí o assí me contratou para ser o dj da cova a cova esteu no conselho duas geléia de a 312 geléia e mas eu tinha um narciso que apertava o parafuso assim ela ficava mais durinha e aí comecei a tocar na a cova no conselho e eu não tenho esquecido pelo meio do caminho outras coisas mas depois me lembro de cirurgia que muita coisa foi muita coisa eu tocava a quadra vazia a criança brincar com de pique na quadra o início do bairro não bairro todo o bairro não dava ninguém a cova depois pela rockstar no saldo fonseca o luizinho virou o diretor social do fonseca mas no rockstar no separado de james o que aconteceu você ficou parado um tempo e perdeu o público eu ficava tocando para ninguém só ouvir as crianças e os diamantes e aí eu tocava como se o bairro estivesse cheio eu encarava tudo como um treinamento é eu ficava como se estivesse treinando eu não dava para tocar isso em casa e garrava para isso um belo dia cara eu olhei para trás quando o bairro começou e começou a entrar gente o bairro vai conseguir um baile da moda nisso o bairro quando o rio esvaziou e o bairro do rio era batata o bairro do rio era batata e o nosso fédio aí mostrado só pode por um pulo aí você não foi lá em casa falou assim carinho o bar está prato a banca do rio está vazio para você não quer tocar para vir lá não pode ver eu tenho que conversar com a si e tem conversar com o vizinho para ver se ele é onde é essa é uma coisa que desculpa acho que a gente não tem que ser elegante né mas já foi já foi mas o rapaziada desculpa aí é o outro dj que acha a última do laço do pacote aí é eu fui fazer um assim falei assim tem algum problema não tudo bem é pode ir mas vamos falar com o vizinho aí o vizinho não pode ir carinho vai lá fui tocar no cão do rio aí na casa do sábado na cobra na quadra grande toquei até nove horas da noite do dois que eu tô lá quem conhece quando isso aqui eu tô falando sobre o dor negão assim cabelo de pau a calça boca de cima caramba olhando bairro e vazio os caras conseguiram me tornar o bairro aí seu mil desesperado coçava calça não deu ninguém não dá para disparar aí eu comecei assim comecei com o vizinho eles foram muito bacanas né que eu falei com eles porque o bairro estava fraco eu poderia anunciar porque eu não anunciava o bairro do campo do rio no conselho de ética é aí eu falei com o vizinho pô não dá para me anunciar rapaziada não sair do canto do rio futebol cru com a equipe grande eu fiquei com o bairro do cano do rio lotado e o bairro do fonseca da copa lotado sábado lotado domingo lotado depois saiu né na hora do aumento havia sempre discussão né foi aonde eu voltei para ser sérgio clube também não quiseram dar muito aumento e aí o Samuel falou tá bom vou te botar para trabalhar comigo eu sempre foi muito meu amigo aí foi meu terceiro aí me botou na music house quem eram os DJs da music house eu Samuel Jair trocando as músicas e o Meme começando eu lembro mas o Meme porque o Meme ele paga uns discos que ele não tinha muito disto na época todo mundo começando todo mundo teve dificuldade não adianta dizer que nasceu é não não é que o negócio que a que nasceu e que já fazia festa do berço todo mundo levantando a chupeta ele é mentira todo mundo começou devagar comparar com esse negócio entendeu assim tá direito dizer que com nove anos tava todo mundo conversou com dinheiro sem dinheiro e o sufoco aí é difícil para uma música aí o Samuel muito doido gostava de tomar um beanie night chegava lá no meio do mar e tocava três quatro músicas e ele ia tomar um beanie night mesmo pega aí uma surra botar uma surra para tocar entendeu eu lembro que eu cheguei a curtir aquele It's a new day ela ali na Tijuca, na Doc Louvre é sindicato dos trabalhadores na indústria do fumo essa época é uma época que há uma outra mudança dentro do cenário baile dentro do Rio de Janeiro chama-se rádio tropical 1984 é isso aí que a gente ia chegar nisso aí para já que tu falou vamos né é a época que o funk marginalizado coisa de pobre suburbano é colocado na vitrine pelo cara chamado Luiz Carlos Nascimento grande Luiz Carlos porque o Luiz Carlos ele tem um insight na parada ele ele disse para mim são palavras dele se ele tiver aí na live vai me corrigir se eu tiver errado que ele via aquele pessoal saindo do baile do Florença aquela coisa assim ele perguntou que ele se interessou eu queria saber vou levar isso para o rádio e aí não sei como que ele fez eu sei que com a inteligência e a percepção dele ele criou o primeiro baile funk na rádio ou seja a gente começou a tocar na rádio o que ninguém ouvia na zona sul porque era uma coisa que acontecia dentro do baile só que veja bem nós estamos em 1984 o baile já tem 14 anos então não foi da noite para o dia ninguém inventou nada ninguém inventou o funk quem inventou o funk foi o James Brown se pode dizer que inventou como é que ela tá parada inventou o funk foi o James Brown então assim 14 anos de coisas acontecendo mixagens sendo desenvolvidas músicas sendo descobertas e trazidas por todos nós por todos é um trabalho coletivo o baile funk é um trabalho coletivo não é o trabalho de uma pessoa não existe eu sou no meio do bairro existe nós fizemos um trabalho é um eu chamo de um mosaico cada um tem a sua importância e todos são importantes igualmente não existe ninguém mais importante que ninguém mas alguns 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 lesados acha que são melhores que são pica das galáxias voadoras mas não é assim que funciona o negócio então já vamos logo desmistificando entendeu acabar com essa onda então o atropical inaugurou conta a tropical inaugurou não mas os caras disse que antes disso teve a feira chamada del rei bom eu não sei disso que eu sei é que a rádio que marcou assim foi a virada foi a mudança que trouxe a música do suburbano pobre para dentro da casa do cara cheio de ouro lá do cara que achava melhor do que o outro entendeu aí foi a rádio tropical e aí começou a tocar na rádio tropical os ultimate mcs começou a tocar no morro da madama em São Gonçalo é o seguinte no morro da madama em São Gonçalo você tinha que subir o pico do morro acaba vai ser até um centro de macumba você olhando de longe assim tinha uma pedra do lado assim que estava de branco então assim mas tinha equipamentos lá para o cara fazer transmissão seu Armando e eu não entendo essa parte não vou falar só porque eu não entendo mas eu sei que o som saia de lá e todo mundo botou bombil na antena para tentar pegar a rádio tropical e ouviu os balanços e muita gente que não conhecia os balanços que música é essa o que que está acontecendo isso é legal começou a curtir a tropical virou uma febre e aí muitos de vez que nunca nem tinha um baile não tinha expressão quase nenhuma foram parar na rádio tropical e daí eles construíram suas carreiras pelos seus próprios médios naquele momento ali a mão a mão amiga do Luiz Carlos Nascimento ela tem que bater cabeça para ele porque ele estendeu a mão para essas pessoas e construiu muito das coisas que essas pessoas hoje usam e ele me falou uma coisa engraçada que de todos ele foi o único que nunca teve carteira assinada na rádio tropical eu não sei como é que foi a parada lá eu sei que é o seguinte quando ele disse ele me contou não são palavras minhas ele me contou que quando ele teve a ideia por ele conhecer o ponto ele chamou o Tony ele buscou o Tony para orientar ele o Tony chamou o Samuel e chamou o Peu batata na verdade eu tive com o Tony no bairro do sindicato foi a primeira festa na rádio tropical na equipe music house o Sindicato Magelo quando foi feita a festa em 84 passou o Tony Luiz Carlos batata como eu era muito amigo do Tony eu não entendi porque o Tony tinha botado batata e eu sendo amigo dele frequentando a casa dele foi ele me conhecendo sabendo que era um bom DJ ele não me chamou e não tem desculpa de dizer eu não te chamei porque eu achava que o outro é o melhor comunicador eu achei porque depois entrou até cachorro passar na rua tomar rádio tropical mas eu nunca tive uma oportunidade então era boicote mesmo então bom falar claramente então eu perguntei o Tony tocar não todo veio a minha tava no barco na minha batata ali ele falou eu falei ele falou tudo tudo bem e tal como é que você tá aí eu vou te ficar tô eu tenho curiosidade que que você botou batata ele nunca não mandou nenhum recado para mim para me dar uma oportunidade porque gente aquela época é um sonho ninguém se entrar na rádio FM é um sonho é um sonho gente pode crer você mudava a sua vida te botava na vitrine né você tava na mídia a mídia era tudo havia o que eu chamo de funil midiático o cara tava lá ele falava o que ele queria fazer o que ele queria e acabou e todo mundo acreditava no que tava lá não existia internet a informação não estava democratizada que deram um canhão então eu perguntei o Tony pô Tony aí ele falou na ocasião ele vai ajetar recado para você mas batata parece que não conseguia te achar eu falei ah tá mas ele namorava a Rosângela que era menina que morava em cima da minha casa sempre viu batata mas ele não conseguiu me achar eu entendo muita tarefa e coisa e tal então não conseguiu achar não conseguiu me achar eu tava sempre com o pai dele né conversando tudo e era discotecário também toquei na Gran Rio mas ele não conseguia me achar não conseguiu me achar não deu tempo de me avisar e aí Deus abençoou ele na rádio tropical e o que e aí um dia por caras agora houve uma briga lá eu vou fazer um programa na rádio tropical o programa que o Luiz prehistórico do forte até hoje brinca comigo que ele na tela na minha data de aniversário repetiu a sequência do meu melhor eu fiz o programa outro dia voltei de um direito não precisa mais ver aí eu não entendi o que aconteceu já porque os caras vinham na entrada para buscar disco e prestava disco a todo mundo o próprio do escala na cinta e apoiar a entrada do palco de patrocinado todo mundo saiu lá de casa com seus malotes em todo mundo feliz indo até de fatura de esporte disco era ouro o cara tava morena disco é mesmo é mesmo disco não é outro papo entendeu e eram músicas muito raras isso difícil informação não circulava e aí eu fiquei chateado né muitos meses depois o ministro me contou o que aconteceu não vou falar aqui para não denegrir a imagem da pessoa mas ela sabe quem ela é o que ela fez mexeu nos transmissões da rádio e quando o seu amando perguntou quem mexeu no sinal da rádio foi o carlinho emitido pra caramba saber de tudo mexeu eu nem mexi nem nada me consegue tocar só o papo já daria estava nervoso né mas não foi feito isso e daí eu fui me distanciando um pouco das que assim acredita que a gente vai ser ferido a gente vai tomando bronca e eu tinha um jeito muito mais exclusivo que eu tenho hoje eu penso mais hoje eu miro até mesmo pouco porra agora eu miro eu olho pegou acertado bem no meio da pele entendeu mas antigamente não antigamente eu explosão o sangue subiu porra comeu papo então funcionava assim tanto verbalmente como fisicamente hoje não hoje eu sou outra pessoa eu cresci amadureci né então assim aconteceram várias coisas nesse sentido então uma coisa que me chateou eu fui me distanciando das pessoas né e aí a music house teve um tiroteio lá acabou o baile do music house e eu fui eu fui trabalhar até na música lenta aí eu fui trabalhar no no mario no mario no mario no mario no mario no mario da equipe e aí eu fui trabalhar aí nessa época eu já tinha feito o curso de inglês já tinha terminado meu curso de inglês já importava disso pelo correio através de pacotes pequenos pacotes pelo correio tinha moleque ali me auxiliando fazendo disso pra mim e tinha a aeromoça já discotecava bem que eu sei já estava bem já estava bem destruído agora deixa eu te dar só uma coisinha eu vou aqui no meio rapidinho mas vou deixar uma pergunta contigo aqui você vai contar pra gente eu já sei a maioria das pessoas não sabe como é que tentou a oportunidade de você eu gosto de falar o que eu vou falar agora então tu vai falando que eu vou no banheiro rapidinho e já volto nesse índice mas fica à vontade nesse no meio dessa confusão eu eu fui na convidado começar a tocar nas boates em meteoróico e tocar na boate aquários né e aí eu comecei a discotecar em boate e baile boate e baile comecei a misturar tudo tocava o que tocava na boate eu achava legal tocar no bairro que eu achava tocar no bairro que eu achava legal tocar na boate que o tom ajudou essas coisas assim então é essa agora a oportunidade da viagem eu vou esperar o pessoal para voltar para me contar vocês em detalhes porque a viagem foi uma coisa eu fiz o curso inglês já trazia disco e se eu já tinha discotecada grande isso eu me conheci sabia que eu tinha essa capacidade né ea seu bilhão tinha três rapazes que viajaram pra ele o eduardo ruim e o marcelo é um funcionário da companhia aérea panã do escritório de representação que emitir as passagens chamado como é que é o nome do escritório se o nome do escritório no centro ali ali citou a citou ela emitir as passagens e aí esse pessoal trabalha na panã tinha o direito a bora em pé se bora em pé são passagens grátis para funcionar três três rapazes trazer o vídeo cassete trazer um disco mas o vídeo cassete bom tempo é aí o seu milton mesmo quando mandava o dinheiro para eles ele está nas vezes não contava as coisas que o seu mundo queria dar lixo daqui a pouquinho já tem uma pergunta você vai falar aí o seu mil teve a idéia aí foi assim nós estamos no ano de 1986 o ponte tinha realizado a primeira viagem 85 isso o ponte foi o primeiro a viajar quando o toni foi viajar eu estava com ele ele falou eu vou viajar juntei um dia vou viajar o marco vai ter um dinheiro comigo marcas boas a qualquer história legal vamos no consulado eu fui contando no consulado para a gente tentar dar uma olhada como é que funcionava o metrô e nova réu nessa época também já tinha as revistas densa e meios que eu vi posso que é uma revista meia bergada atendendo para dar uma olhada ele ele esqueceu né comentar essas coisas mas eu vou comentar com muito respeito ao toni é por ele pelo bioneirismo dele porque a gente sabe que a viagem ela é difícil não é nada é fácil né então muito respeito muito carinho ao meu amigo ele esqueceu de citar essas coisas mas eu vou citar aqui e aí eu fui com ele do consulado ele voltou aí ele fez a primeira viagem o que eu preferi meu amigo viajou era mais uma fonte é mais uma fonte e aí o toni voltou de viagem o Samuel morava ali na Campos da Paz e aí o Samuel falou o Tonio voltou seu amigo voltou eu falei me lembro você que ele voltou enfiou os discos lá nos castigolinos do Samuel brincando esquece bolinos os discos todo lá no castigolino aí o Tonio morava em Castilho do lado ali da fábrica da alegre ali a fábrica da gente subiu assim do lado esquerdo lá eu não fui aí eu fui lá para saber como é que foi a viagem mas como naquela época não tinha telefone não tinha nada eu ia para ter não não tá tá de volta do outro dia eu queria também aproveitar a minha revistinha tava com ele né e saber novidades porque eu fiquei super curioso né porque a gente começou a tocar as músicas na área tropical do Tonio trouxe né os balanços pô mas tentou um comitê entrou pô quando entrou um sexista aí lá a gente que gosta de um sexista um musa break essas coisas a gente que gosta do balanço por aí ai meu deus né que que é isso eu quero isso né então o Tonio trouxe essas músicas bacanas muito legal ele fez uma viagem aí aí um dia eu escolhi ele tava lá deixei recato eu ia lá fui deixando né um dia ele tava lá ele falou e eu sobe aí e tal ele me deu de presente um Pondway Brothers um Tonio up me deu de presente aí contou como é que foi a viagem as dificuldades que ele teve quando chegou né que ele se entrou em frente ele ficou perdido ele sentou em frente ao Grand Central Station assim meio que desorientado porque é um choque vou dizer pra você é um choque outra cultura outra língua mas ele lembrou que ele tinha o telefone do pessoal lá do Cléber e da Vilma né que era o irmão do Zézinho que tinham dado a ele e ele ligou pros caras que perguntaram onde você tá e foi lá pegar o Edson é ele que me contou não ele falou isso no bate papo que tá até no canal aí é ele mesmo entendeu aí a partir disso ele conheceu o Grande que era um cara que já morava um tempo lá que ajudou muito ele pedir a escolha para alguém muito bem e tal então aí ele se virou fez a viagemzinha dele foi muito bem sucedido trouxe 80 dias com ele 40 ele parece mais doido de Correio muito bem acabou aí o Tonio começou a ficar uma figura difícil aquele meu amigo que eu tinha acesso já tava meio se excluindo né não porque assim as pessoas vão ficando importantes e as vezes as pessoas não tem mais muito tempo para ficar parando para comer com as pessoas e tal então ele fez umas outras viagens acho que ele fez umas duas viagens inclusive ele trouxe bastante coisas bacanas músicas bonitas né e aí eu não procurei mais eu falei pô tá difícil de falar tem pergunta aí na Marcelo Marcelo vai ver aqui tá difícil de falar com o Tonio só um minutinho mais aí deixa eu concluir para você entender o contexto aí um com o Rui o Marcelo e o Eduardo viajavam e nem sempre trazia aquilo que o seu amigo queria o seu amigo teve a ideia de mandar alguém viajar tava com dinheiro, o baile cheio ele falou eu tô pensando em mandar alguém viajar e aí ele falou comigo você fala inglês não fala cara eu terminei meu curso que eu terminei o curso eu tava pensando em dar aula ele tava nem pensando em viajar mas o meu sonho era conhecer Nova York tanto é que o Bolex tinha trazido pra mim mapa do metrô, pedra traz uma pedra, traz uma folha eu ia juntando ali a minha magia ali traz um toque do metrô que é uma moedinha do metrô traz não sei o que e eu tinha muito catálogo tinha muita coisa e as pessoas diziam Carlinho coitado de um sonhador eu morri sonhando e o seu amigo falou assim pra mim um dia no baile Carlinho ele ofereceu a viagem a várias pessoas não ofereceu somente a mim as pessoas tiveram medo ele queria que alguém viajasse ele estava oferecendo aleatoriamente aí ele falou pra mim Carlinho se você tirar o visto eu pago a viagem pra você você quer viajar? eu falei eu quero tira o visto que eu pago a viagem e aí o velho me deu a oportunidade da minha vida eu sou agradecido a ele eternamente a toda a família né ou seja me tiraram a rádio aqui me deram o mundo do lado de cá lei de causa e efeito então fui fã de Carlinho pra Nova York nunca tinha andado em avião garoto pobre que fez o curso inglês indo a pé e voltando a pé cresci usando roupa emprestada dos meus primos moravam no Conjuntos Habitacionais no Barreto em Niterói havia dias que não tinha o que comer mas no outro dia fã em Carlinho estava em Nova York ninguém entendeu como é que isso aconteceu só que como eu já importava discos já há algum tempo através do correio e o moleque me dava cheques que ele tinha conta do Banco Nova York e eu mandava cheques dentro de cartas nominares as lojas eu sempre dava a seguinte instrução não quero troco deste como crédito ah entendi então eu criei um network mesmo antes de viajar então quando eu cheguei em Nova York o moleque falou assim pra mim Carlinho você pega um táxi no aeroporto como se não se enrolar salta em frente o médico se desconegado olha 360 graus você vai ver o IMCE Associação Cristão de Moro se hospeda lá o lugar mais barato banheiro coletivo tipo cartel todo mundo tomando banho lá você tinha que levar banheiro passaporte todo pendurado na sua frente pra você tomar banho quartinho pequenininho um puteiro não puxo eu era uma cabeça de porco Fiquei lá mas fazia uns 10 dias falei epa tô tranquilo não é puteiro mas é assim um tosse bem ralé aí fiz a minha primeira viagem aí o que que eu fiz bom eu tenho dinheiro em suas lojas eu vou nas lojas que eu já tenho crédito aí eu fui na primeiro eu fui primeiro eu andei no quarteirão dei umas voltas no quarteirão e ela chegou aí descobriu o JD Kursh Kursh style primeiro disso eu comprei entrei assim o cara tocando na bola e falei qual o nome o cara já conhece JD Kursh eu falei ok give me 50 me dá 50 eu mandei lá o cara já eu amava eu amava um rasteiro eu também com a minha orelha já e eu tinha uma lista que vieram o seu Milton muita gente deu uma lista pra gente fazer o dívida aí eu fui na Downs Terras cheguei lá Mr. Nick tava lá Mr. Nick eu falei Mr. Nick eu sou o Carlos Machado do Brasil não era Downs Terras eu compravava meus hot track essas coisas eu tinha hot track quando ele nem sonhava o que que era hot track entendeu aí Mr. Nick você tem crédito aqui com a gente e tal me tratou carinhosamente eu deixei uma lista com Mr. Nick fui parar na Downtown lá que eu me encontrei mesmo cheguei na Downtown era uma loja que além de ter tudo era uma loja de latinos então Mr. Frank Porto Rico Albert Marrero gerente da loja tinha um barco tinha um pessoal tozinho ali e ali o gerente da minha conta que o Mr. Frank era o dono da loja foi o Albert Marrero o Albert era aquele cara carioca falando em inglês e hoje falava e aí a mulher passava uma rua coisa linda não sei o que ficaram assim então o Albert conhecia todo mundo meio artístico lembrança de gravadora cara eu sei que eu deixei a lista na Downtown fui lá para a Downtown e quando cheguei na Downtown na Downs Terras eu cheguei lá para lá e rodei as outras lojas comecei porque eu cheguei eu arranquei as fases amarelas do catálogo e comecei a varrer as lojas fui varrendo as minhas listas estão lá as lojas principais Downtown e Downtown que era as principais para mim aí eu passando pro Times Square vi uma loja Music Factory porra roja boa pra caramba do lado dos barros uma pizzaria entrei lá a minha casa caiu cara fez festa porra cara eu trouxe 300 dias na minha primeira viagem 300 dias aí quando eu chego na Downtown uns 3 dias depois para saber como é que está ainda a minha encomenda estava toda a minha lista e aí eu trouxe tudo que o Tony trouxe na primeira viagem dele e mais um monte de coisa que eu descobri na minha primeira viagem o Killer Group entendeu eu trouxe as coisas com o Tony porque eu já sabia o que é tocar na rádio na altura e aí ali eu fui descobrindo algumas coisinhas também e eu fiquei assim abismado porque eu não esperava aquela quantidade de discos você imagina você sabe o que é 300 discos fazer trabalho com 120 100 fazer trabalho com 80 discos são 6 bolos de 50 discos para você carregar no lombo sem nunca ter feito isso e eu não levei bala para isso nem nada aí o Albert falou para mim vai no China Pau não dá dinheiro lá na Canal Street que lá vende mala barata aí eu fui eu para o Canal Street comprar mala para poder botar o disco dentro entendeu e aí voltei para a minha primeira viagem foi muito bem sucedido eu luto para um bom dinheiro vai ser muito entusiasmo né eu ganho um bom dinheiro nessa viagem e vamos fazer de novo aí fez de novo aí nisso aí o seguinte o Tony continuava viajando e eu não tinha mais contato com o Tony e aí o Tony começou a viajar eu vi vai o Carlinho vai o Tony vai o Carlinho porque eu comecei eu trazia a dívida o Tony quando começou a viajar ele trazia os discos mas o Tony atendia primeiro aquela rapaziada mais próxima dele ou as pessoas que bancaram a viagem já a gente começou a atender a todos que podia ser democratizou a coisa porque era para vender porque o objetivo do seu Milton não era ter uma discoteca exclusiva o objetivo do seu Milton era ter lucro dar dinheiro e o Carlinho o objetivo do Carlinho era viajar aí o seu Milton já me pagava um cachê a primeira viagem foi de graça porque o seu Milton falou para mim vou pagar a viagem mas o cachê é a viagem tanto é que quando eu voltei de viagem o seu Milton estava todo feliz no RCM no bairro do Tia da Grande Rio ele falou essa viagem foi muito boa eu ganhei muito dinheiro aí eu falei para ele assim eu ganhei uma coisa que o dinheiro não compra aí ele falou o que? reconhecimento entendeu? e aí já viajava recebendo um cachê então para mim se imagina um garoto pobre suburbano sonhou um dia ir a Nova York todo mundo dizia que eu era um sonhador e de repente eu estava indo uma, duas, três e não foi só Nova York não, depois é, Marcelo pergunta aí tem aí? é, manda aí pode mandar eu estou na viagem lembra disso eu estou andando a gente parou aqui na viagem em Nova York mas a pergunta é quem é que está perguntando? então, boa noite pessoal essa aqui é a pergunta do André Samora ele perguntou DJ Ness qual foi o primeiro disco que você trouxe dos Estados Unidos que você mais vendeu? boa pergunta todos os discos vai respondendo aí todos os discos que eu trouxe vendem porque pela falta do disco porque havia alguma deficiência havia uma falta então assim todos os discos vendiam mas o disco que mais trouxe de todas as viagens então o disco é tralha disco é isso disco não sei o que mas o que eu olhei para isso vai bater é a abusadora abusadora e um volt mix também entendeu? então venderam muito mas assim não existiu esse aquele disco esses dias são consequência do que veio acontecendo antes porque tudo é uma consequência é uma cascata né? as coisas vão tomando forma vão tomando importância as músicas vão chegando o Miami Base vem chegando as coisas vão crescendo vão tomando forma e o consumo vai aumentando então assim não é o disco mais importante mas tem uma época que quantas abusadoras eu trazia quando os abusadores eram vendidos entendeu? mas por exemplo quando eu viajei eu fiz uma coisa também que é trazer as coisas que nunca chegaram antes aqui em viagem que só poucas pessoas tinham e que mesmo o Tony viajando também o Tony não trazia muito trazia pouca quantidade então a gente começou a suprir o mercado com coisas que normalmente não estavam chegando aqui aí por exemplo você trazia Love Bug Starsky You Gotta Believe Mr. Magic trazia o Friends Freaks Coming Out aí você trazia coisas que foram ficando para trás antes que são anteriores às viagens Entendeu? então a gente vem trazendo a viagem tanto eu quanto o Tony a gente traz não só as coisas começam a trazer as coisas novas mas a gente vem também resgatando Soul Music música lenta que era difícil que ninguém tinha entendeu? existia música lenta ninguém tem essa música lenta meu Deus do céu e eu amo música lenta né tinha coleção de música lenta então assim a gente começa a trazer essas coisas e também mais um detalhe a viagem pelo fato de ser uma viagem começam a vir outras pessoas virem listas de tudo quanto é lado aí tem o cara que quer lenta outro que é ritmo em blues outro que é rap aí a gente começa a vender isso para São Paulo para Brasília para Minas para Bahia cara foi tão intenso foi tão forte foi tão foi uma avalanche tão grande que cara eu não senti o tempo passado só isso que eu te digo eu não senti mas saiu em 86 87 foi a primeira viagem a viagem fiz a viagem me dei bem graças ao Albert não mérito meu porque eu ainda não conhecia Nova York eu estava tateando lá mas embora Nova York seja uma cidade extremamente fácil de se andar porque era um tabuleiro do xadrez essas são as ruas e as avenidas a 6ª avenida de Nova York East e West então não era difícil para você não era difícil mas eu nunca tinha o cara mas você tinha uma coisa boa o doutor me falou que não tinha que era falar inglês é isso me ajudou bastante embora passei o maior peixão na imigração quando eu cheguei a primeira vez porque eu fiquei muito nervoso cara eu não sabia nem para onde andar como sair sair seguindo a multidão porra você tem que entender isso por isso que eu falo tem que contextualizar entendeu aqui não foi nenhum filhinho de papai que foi para a Disney que foi para o Seu Homem aqui foi franco carlinho duro duro no kid que foi parar em Nova York com o dinheiro do seu milho o dinheiro do seu milho e quem não gostar não gostou pega uma uma um belório é uma máquina do tempo vai lá atrás de passar é entendeu Tuta e quando eu chegar no Tuta alô Tuta depois da gente vai conversar sobre Tuta coronelzão pesado foi lá em Brasília no avião da Fábio avião novinho daqui a pouco a gente vai conversar sobre Tuta daqui a pouco a gente não tem mais alguma pergunta não é isso eu só conclui ah conclui você me interrompe não cara é o seguinte o cara perguntou qual disco você mais vendeu já disse ah tá eu expliquei que não foi um disco mais importante em função de que o abusador ele foi um disco que ele é resultado de um trabalho que vem antes vem crescendo a quantidade de pessoas comprando o disco vem crescendo a quantidade de disco e a gente começa a montar um network pra botar disco dentro né ah é onde eu conheço o velhinho Ivan porque é o seguinte todo mundo foi atacar o seu eu te oferecer pra viajar de graça pro seu Milton e aí eu saio do seu Milton e aí o Ivan mas é tudo tudo parece que foi sincronizado eu tô em pé no malódromo assim o Ivan vem poxa você que é o Carlinho eu falei é eu sou o senhor pô eu queria fazer uma viagem com você eu juntei um dinheirinho você pode me ajudar eu falei pô é claro vambora e ali já nem queria né é e ali eu conheci o maior empreendedor que dá de viagem caramba quero embora o Marcum vem depois aí o Ivan começa a me bancar pesado foi aí que eu te conheci foi lá em Dramasco Ivan na casa do Ivan Ivan fazia minhas vontades porque foi assim depois de um ano viajando pra Nova York o Albert o Albert assim quando deu uns 6 meses pra 7 meses assim na downtown o Albert me chamou um dia e era o seguinte o Albert era muito fera conseguia eu eu tinha tempo de garimpar em outras lojas porque eu tinha segurança que o Albert ia conseguir a maior parte das coisas que eu queria então eu garimpava ficava ia pra lá ia pra cá ia pra lá ia pra cá sabendo e meu ponto seguro estava lá um belo dia o Albert fala assim pra mim Carlinho eu vou sair da downtown falei pô você vai me f*** vai me arrebentar você porque você faz tudo pra mim é meu gerente e ele conhecia todo mundo eu falava uma coisa eu quero o disco tal ele ligava pro cara e o disco aparecia a caixa lá aí eu falei Albert você vai me f*** aí ele falou não se preocupe eu vou dar a minha agenda pra você e o Mr. Frank e o Mr. Frank e o Mr. Frank falou e você pode usar o nome da downtown aí meu amigo a casa caiu sabe por quê? porque eu comecei a comprar em todas as distribuidoras e gravadoras tu já foi na fonte na fonte acabou ali eu pegava o fax primeiro eu ligava aí falava he speak Mr. Carlos Machado from downtown records New York City I would like to praise my order aí eu send you a fax aqui eu falo o caso aí da downtown records Nova York eu quero fazer uma encomenda vou mandar o fax a casa caiu e aí no fax eu botava assim é mandar coisas semelhantes dentro do mesmo estilo das coisas que eu tava pedindo eles me mandassem coisas promocionais choveu disco muita merda choveu disco eu já joguei disco fora já joguei disco hotel entendeu isso aí foi e nisso eu não falo mais com o Tony não vejo mais o Tony o Tony também tá viajando ali paralelamente até uma certa concorrência da parte dele comigo não da minha parte com ele que eu nunca quis concorrer com ninguém eu quis ganhar o meu dinheiro fazer minha coisa acontecer eu não tô preocupado com concorrer com ninguém mas o Tony sempre tinha aquele lance dele de raspar esconder exclusivo isso também que o Marcão veio da cultura do sol então o Marcão chegasse um disco o Marcão é meu entendeu é meu e aí entendeu por isso que ele bancava as viagens mas o Marcão te bancou depois vou chegar lá ah tá vou chegar lá aí foi o Carlinho começou a dar dor de cabeça né porque pô comecei a descer coisas eles começavam a tocar com lançava na rádio eu descia eles ficavam e tinha histórias engraçadas por exemplo tem a história do bass mechanic a história do mega john bass isso aí o Tony me contou ele falou assim o Tony falou também assim Carlinho vou matar o Magal aí eu falei pô Magal pumba caral que jeito dele falar o Magal cara aí eu falei o que que ouve Tony porque as vezes me contava com o Tony e conversava aí o Tony porra o Tony viajava para o Mihai e para o Tini aham o eu trouxe os dias comprei lá na 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 em na 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 no E o Tony trouxe, porque eu disse assim, a viagem é o seguinte, às vezes o Tony voltava antes de mim, ia lançar antes, e o Tony trouxe e falou para o Mihai assim, ó, isso aqui não é para vender, isso aqui é para vender, aí o Tony me disse que de noite estava em um bairro de encontro, Ah, eu soube disso aí, foi lá no basquinho de Borragudo, o Rony Rapp que estava tocando, ele me tocando tudo em cima dele, Tony, meu Deus, esses caras conseguiram ele, Tony, aí ele ficou para o Mihai, Mihai, você bebeu aqueles discos que eu disse que não era para vender, então tem muita história engraçada, o Mihai, Tony, ele me deu para o Rony Rapp, foi o Rony Rapp que ele falou que estava aqui, chegou lá o Rapp tocando, nessa foi aquela música do AfroRica, ele falou a porra dele música lá, Correto, aí é outra pergunta, vamos lá para a outra, é, dá mais um boa noite aqui para o pessoal aqui que está no chat, boa noite rapaziada, aquele abraço, pode falar o nome do pessoal aí, mas dá uma louca, grande amigo Moza DJ se encontra presente, valeu Moza, grande Cipriano DJ, Cipriano, é dos nossos também, Salvador Ferreira, Salvador Ferreira, isso aí é parceiro, isso aí é top também, Carlos Souza se encontra com a gente, Carlos Souza, DJ Tuta, Tuta, porra, Tuta, vamos fazer um capítulo, daqui a pouco terá um capítulo separado do Coronel Tuta, Patrícia Haddad, ô Patrícia, show de bola, DJ Adriano Silva, Adriano Silva, é o da Livre, não, esse aí é o da Silva, é outro, é outro, DJ Carlinhos CDJ, valeu Carlinhos, Júlio Araújo, Júlio Araújo, grande colecionador igual o Tuta, Cadu Ferreira, Cadu, alô Caduzão, Sérgio DJ Bicudo Chaves, Bicudo, Bicudo, Bicudinho, 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 aquela coisa linda, Tom Cruise e das picapes, Ricardinho DJ Católico, alô Católico, grande amigo Janasson DJ, Janasson, esse aí é, é o homem dos remixes, é o homem mais bonito do Brasil, DJ Rodrigo, alô Rodrigo, e Renato Lopes, Renato Lopes, e agora eu tenho uma pergunta para vocês do nosso grande Salvador Ferreira, que ele perguntou ao nazista, DJ Ness. DJ Ness, é, DJ Ness, isso aí. Ness, você contribuiu bastante para os rádios e para os bailes, mas para o movimento Charme, qual foi o vinil que você trouxe, que foi estouro de boiada? Cara, eu trouxe muita coisa de Charme, mas eu deixo essa, como é que eu vou dizer assim, primazia para o meu amigo Fernandinho DJ, que eu considero o cara do Charme, mas eu posso falar algumas coisas, por exemplo, Lindy Leighton, que é uma música dele. Sim, o Don't Make Me Over. É, aí você trouxe tudo, mas em termos de descobertas, de coleção, a primazia é do meu amigo Fernandinho DJ, que já tocou o fã, e a ideia, né, original, a ideia do, que seria um movimento, sabe, do meu amigo Corella, que é um artista, assim, olha o concurso, o nosso querido amigo Corella, que respeito muito, grande DJ, tem assinatura na história dos bailes Brackton em Rio de Janeiro, e tem todo o meu carinho e meu respeito, e o Fernandinho DJ, que é o, que assim, eu deixo tudo para o Fernandinho, Fernandinho, é tudo seu. Passou a bola, mais alguma não? Temos, temos sim. Temos uma pergunta aqui do Carlos Souza. Néz, qual foi o seu baile que você fez, foi o seu melhor baile? Aquele baile marcante. Cara, eu fiz muitos bailes marcantes, porque eu sempre toquei para baile cheio, eu nunca toquei para baile vazio, nunca. Mas eu tenho uma cena, eu tenho duas cenas de baile, três cenas, uma na boate e duas no baile. Na cena número um, eu estreando na Rio, baile lotado, eu vim no mixão do Ayrton Sobrega no uma, e a quadra inteira gritando, isso ficou na minha mente. Gritando, gritando, ah, desesperado. Outra coisa que ficou na minha mente foi quando eu lancei o Nero to the Group no canto do Rio Futebol Clube, que os Bracks abriram, tem essa imagem colorida na minha mente, os Bracks abriram a roda assim, eu gritaram em desespero. Então, assim, como nós tivemos o privilégio, que eu considero isso um privilégio, não considero que nós sejamos melhores do que ninguém, eu considero que nós somos pessoas privilegiadas e abençoadas por Deus, porque talvez, se Deus tivesse dado oportunidade a outras pessoas, elas talvez, quem sabe, não teriam feito até melhor do que a gente, mas nós tivemos a oportunidade, vamos agradecer a Deus por isso, não vamos querer achar que nós somos melhores do que ninguém. Então, eu tive o privilégio de abrir os discos mais importantes da época e tocar no bairro. Então, por que eu tenho boa memória das coisas? Porque tudo isso marcou. Eu estava lá, viveu, né? Você abriu um Sherry Link, Get to Be Me, no lugar da calça, volando. Mas se abriu a calça, sim. Estou indo gritar, que havia isso no bairro. Você lançava uma música, as pessoas gritavam. Antigamente, se você, a música saísse nacional, nós parávamos de tocar. Ou então virava o lado, tocava o vocal ou o instrumental. Então, assim, muitas foram as músicas que marcaram. O outro momento que marcaram, marco esse, é bem engraçado. Foi na Ruate, trabalhando na Dança em Garden, e tinha uma matinê. E aí, tinha um juizado menor. Ela aterrou, acende luz, procura no banheiro, não sei o que, era um tubo generalizado. E tinha um cara de juizado menor, marcando pra caramba, cheio de marra. E aí, tudo bem. Aí o cara começou, todo domingo está lá, porrindo. De repente, o cara começou a bater papo pro seu Guilherme. De repente, colocava com algum amigo. Um belo dia. Eu estou entrando com o Rick Eslet, o Guilherme, o Forever, essas coisas assim, na Boat, nessa época. E estou vendo uma gritaria, lá no tal cara, lá no meio, gritando. Você vai acabar comigo! Essa eu nunca mais esqueci. O cara do Juiz Ape, né? Você vai acabar comigo! O cara se soltou lá no bicho. Tem mais alguma aí, mano? Temos mais três perguntas aqui. Aí eu vou pausar essas perguntas pra depois continuarmos com o Ness. Fique à vontade. Hoje eu vim pra botar um pingo no vídeo. Exato. Temos a pergunta aqui do nosso grande amigo Renato Lopes. Ele perguntou... Ele fez a pergunta assim, bem engraçada. Agora, até eu fiquei curiosa. Ness, ele pediu pra você falar sobre a Chavone. Bom, a Chavone, todo mundo sabe como é que foi a história, né? A Chavone, ela foi prensada em pouca quantidade. E havia isso com os discos lá fora. Às vezes você achava um disco, e esse disco, ele não... Você não achava mais. Acabou. Tossa tocando na rádio, todo mundo quer. E aí? Como é que vai ser? Aí eu fui lá na gravadora, na Vistação. O Mr... Eu até botei a carta... Tem que pôr no Facebook, vai vir lá que eu botei o cartão do Mr. Jeff Collins. Cheguei lá no Mr. Jeff Collins e falei... Eu quero o Chavone. Ele falou... Não tem. É uma coisa que a gente fez em pouca quantidade. E não tem. Aí eu falei... Pô, tem como prensar? Ele falou... Tem. Qual é o mínimo? Ele falou... Mil cópias. Eu não tenho como comprar mil discos da Chavone. Não tinha como. Eu falei pra ele... Mr. Jeff Collins... Eu vou fazer... Aí... Eu sou prensa mil. Eu vou vender 500. Mas o senhor vai ter que me dar um tempo. Pra me vender os meus. Foi uma merda pra vender 500 isso. Mas todo mundo queria... Aí... Eu liguei pra... Carju Record de Miami. Parei com o Carlos. Carlos, você quer achar o Chavone? Claro que o Carlos queria. O Carlos vivia recebendo lista de brasileiros lá. Eu mesmo. Eu tava vendo a Carju. Os caras entravam com a lista. Eu mesmo as vezes separava. Carlos pedia pra você me separar. Eu separava. Eu olhava a lista de todo mundo assim na minha mão. Tá, leva aí. Entendeu? Aí eu fui. Liguei pro Carlos. Pro Carlos. Carlos comprou. 100 Carju. Liguei pra Prime Cut de Lojano. A gente comprou 100. Liguei pro Mr. Frank. Comprou 100. Liguei pro Mr. Nicole. Eu fui vendendo o Chavone pra lojas. Aí eu falei... Ah, vou mandar prensar. O senhor segura 100. Aí o que sobrou é meu. Aí eu trouxe o Chavone pro Brasil. Vendi pra todo mundo. Depois, todo mundo apareceu com o Chavone. Bolsinha de Carju. O caralho todo. Comissário de Borda. Aí conheceu o Chavone. Tudo quanto era lá. Eu mandei prensado. Ah, você que falou com o Carlos. Ah, eu não adoro, né? O Mr. Jeff Collins. New Jersey. Nova York, né? É, do outro lado. Tipo o Rio de Janeiro. Qual é a tua pergunta? Tem mais uma pergunta aí? Manda a bola. Essa pergunta aqui é do nosso grande amigo de Jaymosa. E ele perguntou assim... Ness, você trouxe muita coisa boa que explodiram e fizeram as equipes de som do Rio se destacarem. O que você acha daqueles que se fizeram em cima das suas descobertas e que não te dão créditos? Bom, eu acho assim... Boa pergunta. Eu já falei já antes que... Minha vida, pelo menos o meu modo de pensar, é baseado no respeito ao próximo. Né? Então eu dou muito valor às pessoas. Mesmo as pessoas que não gostam de mim, eu respeito. Porque isso é uma questão de educação. Né? Agora, o problema não está em mim, está neles. Ah. E o fato é o seguinte, eu nunca trabalhei em gravadora. Nunca trabalhei em rádio. Nunca trabalhei em televisão. Mas todo mundo me conhece. No Brasil todo. E esses caras tiveram todas as oportunidades, criaram todas as narrativas. Tentaram limar o Fante Carlinho da história do baile. Me limando de eventos, de oportunidades. Puxaram o meu tapete. Toda hora que podia, puxava o meu tapete. Ok, ganharam dinheiro. Ok, hoje são famosos. Ok. Mas não é problema meu, é problema deles. Ah, entendi. Não é meu problema. Não tem mágoa. O mal não está em mim. É, não tem mágoa. Não tem mágoa. Não tem mágoa. Não tem mágoa tem porque... Não, é. A gente não esquece. Eu não esquece. Eu não perdoe. Não perdoe perdão. O cara fala pra mim. Perdoe. Essa perdão a Deus. Não a mim. Eu não perdoe ninguém. É, mas tudo bem. Mas aí você também não quer o mal da pessoa. Não deseja o mal. Eu sou burro. É isso aí. Só deseja o mal quem é burro. É. Eu vou criar laços. Eu vou ficar devedor. Se quiser ser o mal, eu vou ficar seu devedor. Eu vou criar um laço com você. Eu não quero isso. Eu quero não desviar se derra. Pode crer. Você vai ver o meu caminho. Mais alguma? Só mais duas agora pra fechar. Aí você continua. Não sei. Vou fechar pra... Pergunta do Cadu Ferreira. De 1980 a 85, qual foi a música que mais fez sucesso, na sua opinião, do seu gosto musical? Bom, são várias as músicas. Não, aquela que você acha que... Que foi o AXS. Os divisores de ar. O Planet Rock com os divisores de ar. É, eu ia falar essa. Pra mim foi a mais top. Dentro do baile, o Planet Rock, ele não só mudou a sonoridade do baile, mas a forma de se tocar. Porque o eletrofunk estava na cena dele. Entendeu? O Debby Deb também é ruim na Ram Music. É. Não, mas eu vou ao Planet Rock. Agora, quer ver? Planet Rock influenciou toda a geração. A minha filha também gostava de Planet Rock. Inclusive, o Planet Rock influenciou o Miami Bass e influenciou o Freestyle, porque a maior parte das músicas do Freestyle são feitas com o loop do Planet Rock. É o sample, né? É a batida. É a batida mais satélite do mundo. O Planet Rock e o Raps the Light, o Raps the Light porque foi o início do rap, e o Planet Rock foram as músicas que mudaram a forma de se fazer baile. E depois veio o Soul Soul também, que já é outra jogada que a porta. O baile vai mudando. Porque teve uma época também que encheu o saco de Soul Soul. Tudo era Soul Soul. Tudo era Soul Soul. Eu estou sério nessa. Ninguém conhecia a sede. Eu lancei isso no Clube do Sol. Peguei o disco em vazio. Eu lancei de uma secada. Aí eu inventei Melô da Bissa. Ó, eu estava em Miami. Eu estava em Miami. Estava já faltando dois dias para eu vir para o Rio. E eu tenho um amigo chamado Bibi Larraide, que é o cara da JFL distribuidora de Miami. Eu vinha dirigindo, que é o lugar da carro, né? Depois de certo tempo eu comecei a ficar abusado. Aí já estava... Aí já estava em casa. Aí eu vim dirigindo. E estava aí passando downtown Miami, downtown centro da cidade. Aí tocou de uma secada no rádio, cara. Não lembro a rádio, não? Não lembro. Eu sei que eu ouvi a rádio. Eu andava com dois Alckmin gravando dia todo. E quando estava no carro, com a rádio ligada. Tocou de uma secada. Aí eu... Mas qual música? A Northern Night, não é? Ah, não, não era a Northern Night. Acho que você... Acho que você é. Just a Northern Night. Just a Northern Day. Just a Northern Day. Aí tocou no rádio. Fiquei armado naquela música. Fui para o hotel, liguei para o Bibi. Falei, Bibi, eu quero uma música assim. Cantarolei. Aí eu bico, Carlos, essa música não tem para vender. Nesse mesmo dia, eu arrumei Wish on the Star e arrumei o show. Como é meu, tá? Padrão Péla. Aí eu falei assim, pô, mas eu vou embora depois da manhã. Não tem como arrumar e ser um despropocional. Só tem na rádio. Aí eu, pô, arruma para mim, Bibi. Esse cara conheceu todo mundo, né? Arruma para mim, Bibi. Por favor, quero levar essa música para o Brasil. Aí passou, um dia eu ia embora e me ligou. Vem buscar seu disco. Eu trouxe o João Secada exclusivo. Levei o Sérgio Mota no som livre de Botafogo. Falei, Sérgio, bota na novela. Eu conheci o Sérgio Mota em Nova York. O Claudinho, que era o Sérgio Mota em Nova York, eu estava na Bahia-Nomênia, foi um dia que eu comprei um link de leito. Eu estava na Bahia-Nomênia, eu comprando disso, porque eu já tinha acabado de fazer tudo. Então, quando não tinha mais nada para fazer, eu ia passear. Ia para o museu, ia passear de barco, ia andar, me perder, me achar. Aí eu fui lá para a Bahia-Nomênia, porque tinha uns pizza ali, bairro italiano ali. Então, eu vou comer pizza, tomar café e vou aqui na loja, na Carmine Street. Aí eu falei, na Bahia-Nomênia. Entendi, na Bahia-Nomênia estou hoje. A Bahia-Nomênia é uma loja especializada em importes. Nessa loja, eu trouxe o breakaway da Dona Samba. Ninguém tinha. Aí, eu trabalhava em Goiás, eu trabalhava em Bahia. Então, eu trazia tudo dos homens. Aqueles italianos, tudo fui eu que trouxe. Tudo. Limeiro, caralhado. Tudo fui eu. Aí, um cara me abraça assim e fala assim, nazista. Pô, rapaz, de apelido miserável. Adivinha quem é? E eu falei, sei lá quem é, pô. Aí era o Claudinho, o discotecário do Papagaio. Ah, tudo discotecando já. Estou aqui comprando o disco e tal. Estou com um cara aqui, o Sérgio Mota. Eu vou te apresentar uma cara muito importante. Diretora da Somnível. Falei, bacana. Mas, para azar deles, eu tinha vindo de Miami. E eu vi na Joy Boyle. O Joy, o show disco está por aqui em 2000. E eles lançaram o Hall Dogs na atualização. Não, mas foi o Hall Dogs. O do Hall Dogs, o do Hall Dogs estava lá? Estava. Estava ainda. Mas tinha mais música. Essa é a atualização. Eu não sei. Eu não quero entrar em detalhes. Eu sei que eu... Eu... É. Não é problema meu. Aí... Usas de roubo. Aí o Joy, o show disco aí, que mostrou assim, alguém deu disco a ele. Aí, conhece esses caras? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Porra, brincadeira. Não conheço não, Joy. Aí, quando o cara me apresentou o Sérgio Motta, você sabe, eu sou um dos descabelados, arrumado, amassado. Isso é o normal, o Frank Carlinho. Aí, o cara me olhou em cima e embaixo, metido pra caralho. Hum, hum. Aí, o cara falou, esse é o Carlinho, é ele que leva o disco pro Brasil lá, caralho. Aí, o cara me olhou e desdenhou, assim, eu falei. Aí, eu remandei, né? Naquela época, o sangue ainda fez ver rápido, inclusive, um amigo meu vai te processar. Aí, eu falei. Agora eu posso falar, já morreu, eu posso falar. Hum? Eu falei, é, meu amigo vai te processar. Aí, ele, quem? Eu falei, gravadora, música tal, 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 diz, vai da mesa dele, hein? Pô, cara, eu perigo no emprego. Mudou? Ah, ele mudou. Toma aqui meu cartão. Porra, você chega no Brasil, você pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar. Toma aqui meu cartão. Pá. Aí, eu falei pra ele, você tá onde? Eu falei, tô aqui. Um apartamento aqui perto. Eu ficava na casa de um amigo meu. Toma do Reginaldo. Que é o seguinte, quando eu comecei a viajar pra Nova York, eu ficava no Halley. Na casa de duas nemonas, a Denise e a Nilza, que moravam há 25 anos lá. Quem arrumou pra mim foi o Mário Sancré. Mário Sancré. Então, eu ficava lá. Depois das primeiras viagens, eu conversando com o Mário, ele me deu o contato delas, eu pagava elas. Eu ia ficar no hotel, eu pagava e ajudava elas. E eu ficava no mercado, podia cozinhar, podia tomar um banho com tranquilidade. É, era um ambiente legal. Mas era aquele pessoal mesmo Halley. Mesmo lá, bem negão mesmo. Já tava americanizado total. E aí, eu conheci o Elaine. Conheci um monte de gente. E eu ia pro Roller pra patinar lá no Brooklyn. Aí, tu imagina, não é brancão, no meio de escuro lá no Brasil. Não, é legal pra caramba. Eu sei. Os caras sabiam que você era brasileiro. Você fala, tá muito bem. Você dizia, é Brasil, Brasil, Brasil. Eu ia na padaria, pano com mantequilla. Pão com panteiga. Entendeu? Mais alguma? Eu concluí. Ah, concluí. Eu tava falando, eu até esqueci o que eu tava falando. Tu tava falando que tava na casa da Elaine, da... Aí eu conheci o Reginaldo, que era meu amigo Reginaldo. Se você quiser ficar lá em casa também, porque eu comecei a levar coisas daqui pra lá. Leite de rosa, levar o jornal do dia, levar pacote de cigarro, pó de café. Era meio estranho entrar com pó de café na América. Tudo tem fiscalização. Então, se você não tiver errado, você não tem que temer nada. Porque eu nunca temi a alfândia, eu nunca temi nada. Porque eu sempre tive certo. Sempre paguei minhas multas, tomei fundo dentro de aeroportos lá. Ninguém sabe como é que funcionaram as coisas. Entendeu? Esses disquinhos ali. Não, pra mim. Não, pra tu, os 30. Não, mas não existe na lei aduaneira nenhuma cráusula, aquele dia, que é proibido trazer dígio. Não, não existe, não existe. Ele diz o seguinte, estraga de uma forma legal e paga o imposto. Ah, isso aí. Se ficar caracterizado com o comércio, eu faço uma DI, uma Decredação de Importação. E a gente dá do nosso jeito. É. Problema da gente, a gente vai resolver. Então, eu ficava na casa, eu fiquei na casa do Reginaldo. Só que na casa do Reginaldo, o Reginaldo trabalhava com o que foi, que é o cara da máfia. Dono das galerias de arte, dono do prédio. Um apartamento lindíssimo, todo de ascovado. Eu falei, vou levar as caras lá. Tirar uma onda, né? Olha, olhou de cima e embaixo, falou, vamos lá, vou tomar um café. Mas esse era o cara que queria processar ele? Não, cara. O Sérgio, nada? Estou falando, eu e o Sérgio Mota lá em Nova York. Tá, mas tu ficou no apartamento de quem? No apartamento do Reginaldo, meu amigo de Nova York. Reginaldo. Mas pera aí, você falou, vou levar as caras lá que ele olhou de cima e embaixo. Sim, porque eu ficava no apartamento hospedado. Entendi. Aí, cheguei lá, um armário cheio de disco, porque eu não tinha condição de trazer disco, eu ia estocando. Eu tinha um armário imutido na parede, lotado de disco. Aí, como ele desdenhou e achou que era um exagero por parte do Claudinho que eu trazia os discos, eu abri o armário para ele ver, o cara quase calçantado. Aí, para concluir, para concluir, o cara pensou que era um cara rico, né? Esse cara, aliás, esse cara conhece todo mundo, esse cara não sei o quê. Eu ia para Los Angeles, sabe que eu já ia para Los Angeles. Aí, pô, começou a ligar para minha esposa. Aí, eu escuto o nome do seu carro, minha esposa secretária a um consultório médico. Não, a minha esposa veio, tudo bem, mandou um recado. Seu Sérgio Mota, quero falar com ele. E ficou, ficou. Aí, dedéia, chegava em casa e falava. Cara, então, está o Sérgio Mota que ele ia todo dia lá para casa. Aí, eu falei, é, diz ele que eu vou lá amanhã. Eu tinha um Fusquinha lá, eu peguei um Fusquinha, eu peguei um Fusquinha, cheguei lá só um livro e falei assim, quero falar com Sérgio Mota, você meia na porta. Quem deseja, Carlos Machado de Nova York. Eles esticaram o tapete vermelho para mim lá, pá, entrega, aquela porcaria lá. Aí, eu cheguei lá, eu sei, Carlos, o bicho está pegando, eu vou perder meu emprego. Por causa daquele lance lá do MT, eu vou lá fora com o 2001. Aí, você tem como resolver isso para mim? Ele tem, claro. Não sei como é que você ainda não resolveu com toda essa estrutura. Aí, tirei o cartão do Joey, liguei com o Joey, falei, Joey, eu estou com aquele cara aqui do meu lado, houve um problema, eles não conseguiram te localizar. Lançaram a música, fizeram uma reserva no dinheiro, é só você dar autorização que a gente faz o dinheiro via a cabo para você agora. Aí, o Joey falou assim para mim no telefone, você está mentindo, né? Assim mesmo. Mas, eu vou falar com ele. Aí, o Joey arrebentou aí, então, o Diego, você vai ver. Você vai ver. Aí, o Sérgio ficou agradecido para mim. Falou, o que eu posso fazer com você? Aí, eu falei, você não fez uma festa na cidade com o DJ M&A? Faz uma festa funk comigo. Foi aquele LP de você e Marcão e Edil. Por que eu botei Marcão e Edil naquele LP? Porque, todo dia, sou eu. Funkmaster. Mas, por que que eu... E a minha música, né? É, isso aí, eu ia lá o som. Porque, quando eu conheci o Marcão e Edil, eles eram colados com o Malboro. E, quando o Malboro ganhou bateria eletrônica lá, do cara lá, de presente, que ele estava lá, o cara ligou para lá e perguntou, você sabe como é que é feita essa música e tal? Deu uma bateria aí, que está na ADL de 110. E aí, o Marcão, o Edil, o Julinho, esses caras, eles sempre foram muito inteligentes, muito... E o Edil, a gente chama aí de cabeção, o Edil, ele pegou a bateria e desfechou a bateria. O Malboro, eu não sabia como mexer direito a bateria, mas o Edil pegou lá e desfechou. O barco, o epaco. E aí, imediatamente, o Julinho, que estava trabalhando lá comigo, comprou uma BR-220, que era uma mais avançada do que aquela. Aí, em preguiça de ler o manual, eu falei, Luiz Carlos, vamos lá no Gerso, que era onde ficava o Edil pessoal. Vamos lá no Gerso, que eu vou perguntar ao Edil como é que funciona esse negócio. Com preguiça, já falava em inglês, ele era já, ela falou... Chegou alguns dias, o Edil me recebeu muito bem. Aí, eu falei, Edil, como é que funciona esse negócio aqui? Eu disse, Carlinha, quase sim, você faz um partner, que é uma parte, depois você junta as partner, forma uma canção. Me explicou como é que funcionava. Eu falei, porra, legal. O bumbo no 1, caixa no 5, no 13. Aí, eu falei, porra, legal. Chegamos ao Mouro, com o Marcão. Mas não combinamos que não ensinava nada para ninguém, não sei o quê, começaram a discutir entre eles. Meu sangue subiu. E eu não vou falar o que eu falei aqui, mas eu mandei mesmo. Entendeu? Tirei. Aí, falei para ele, eu faço isso de ser um bombo, cara. Porque eu falo inglês, isso aí tem manual. Conhecimento é para todo. Não foi feito uma bateria de errópita só para você, não. Aí, fui embora. Nunca mais falei com o Marcão. Nunca mais falei com o Edil. E não falava mais com o Mouro. Nisso, um dia, estou com a campainha lá em casa. Meia-noite. É. Aí, o que é? Pelo telefone. É, sou eu, Carlinha. Eu, o Edil e o Mussum estamos aqui. Mussum e o Estermul. Aham. Estamos aqui, queremos falar com você. Eu falei, pô, é confusado. Meia-noite. Meia-noite, cara. E aí, de si... O que é que está pegando? Não, Carlinha. A gente veio aqui te pedir desculpa. A gente reconhece... O Edil, o Marcão... O Edil, o Marcão... A gente reconhece que você estava certo. E a gente quer te convidar para participar de um projeto junto com a gente. E aí, o Marcão, o Edil e o Mussum me levavam pela primeira vez para dentro de um estúdio. E no projeto do melhor do funk. Tinha, olha, o Ricardão. Se você virar o disco, está lá. Participou do outro disco também. Ah, e quando veio o projeto... Eu sou uma pessoa muito grata. Eu nunca pensei somente em mim. Quando veio o projeto do Ação Livre na minha mão, que eu poderia falar, agora é a minha vez, é a minha hora, não vou meter ninguém. Eu, em retribuição, chamei o Edil e chamei o Marcão. Para participar do livro. Para você ver... Tomara que um deles veio. Porque... O Marcão, com certeza, vai assistir. Porque até na hora... ...papel... Para que no nome de ninguém, se sobressaje o outro. E sorteamos as bolinhas de papel... Para ver a ordem. A ordem. Para ninguém ser mais importante do outro. Porque éramos masters DJs. É. E fizemos o 2.0 Master Mix em resposta ao Boburo Medley. Que foi feito com disco meu. Boburo não tinha disco. Acho que foi meu. Bom. Mais uma. Temos duas, na verdade. Vamos lá. Ó, vou mandar um alô aqui. Deixa eu só falar uma coisa antes. Aqui, quando a gente parar aqui, que já está com um tempinho adiantado, vai ter a live no canal da Mana Marcela, que é Ondas do Som, né? A gente tocando ali, fazendo a brincadeira. Então, ó, saiu do canal do JPJ, Ondas do Som, ao vivo. Vai estar eu, Néz e a Ana Marcela fazendo aquela brincadeira, tocando só música bonita para vocês curtirem. E, claro, vai rolar com esse churrasquinho. Vai lá, Marcelo, olha a pergunta. Primeiro, deixa eu mandar um alô aqui para o nosso grande amigo DJ Rony Rapp, que se encontra presente. Ah, parceiro, isso aí é prima, prima. É, camarada, Rony Rapp. Tuta falou que está na escuta. Tuta. Ah, deixa eu mandar só um alô aqui para o meu amigo DJ Rony, o cara lá de Contagem, em Minas Gerais. Ele pediu um alô, eu tinha até esquecido já. Exatamente, o Von Halsen, né? É, o Von Halsen, nome de alemão, brabo. O churrasqueiro brabo, hein? Se encontra aqui presente na live. Valeu, Von. E do Rio de Janeiro também. E o nosso grande amigo DJ Marlon Portela. Marlon, eu digo a época no Rio. Ah, eu, mas... Tá velhinho, Marlon. Ó, eu tenho duas perguntas aqui básicas. A primeira, o nosso grande amigo DJ Rodrigo, ele perguntou, Ness, nessa sua trajetória, no início de tudo, qual foi o primeiro vinil que você comprou? Da minha trajetória? Não da minha águia. Primeiro vinil meu, que eu me lembro, importado, foi uma música que é um disco do... O nome da música é Fire, Robin, Fire. Silver Conveja. Silver Conveja. É... Que tinha, nesse mesmo disco, que era um disco de uma algema na capa. Nesse mesmo disco de uma outra música, chamada... Astonia. 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 Chamava de melu do Vasco, né? Vasco! Foi o primeiro disco que eu me importava. Show, show. Beleza. E eu tenho aqui a pergunta do nosso grande amigo Moza DJ novamente, que o Moza perguntou o seguinte. Nós da antiga que trabalhamos e passamos dificuldades nos diversos equipamentos, e hoje temos a tecnologia que democratizou muito com a exerção de pessoas no mundo dos DJs. Qual a sua percepção sobre isso? A minha percepção é que a tecnologia veio para usar, e ela é usada pelo ser humano. O ser humano vem primeiro. As pessoas podem usar a tecnologia tanto para o bem quanto para o mal. Eu posso te dar um copo d'água, matar a sua sede, mas posso botar veneno e te matar também. Então, o erro não está na tecnologia. O erro está no ser humano e a forma como ele usa. Show de bola. É isso aí. Mais alguma pergunta ou não? Por enquanto, não. Então, Ness. Mas, doutor, nem sei mais o doutor. Não, peraí. Nós estamos em Cabo Frio, daqui a pouquinho tem aquela live lá. Aí eu vou abrir aqui o microfone para você, dar aquela tua consideração final, porque a gente já tem quase três horas. Nós fomos em 80 ainda, né? Não, 84. Ah, então, pode crer. Então, olha só, vou te perguntar o seguinte. Aí você... Então, em 86, foi só viagem. Foi viagem. Ah, isso é legal. Nova York, Los Angeles. É, Los Angeles foi assim. Aí a gente parou em Los Angeles. Não, eu estou em Nova York e vou começar a ir para Los Angeles. Então, vamos lá. Aí o que aconteceu? Quando o Albert me deu essa abertura toda, eu comecei a falar com as distribuidoras e as gravadoras, já falando em nome do Edão Tão, já falando em meu nome, eu comecei a expandir o troço de uma maneira absurda. Começou a chover disso. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou pessoalmente nesses lugares. Aí eu decidi ir a Los Angeles. Aí quando eu cheguei em Los Angeles, a casa caiu. Porque eu entrei dentro da macola, a gente se lá. E aí, meu amigo, para você ter ideia, eu aluguei um carro, era um carro em Volvo. O carro ficou torto, de tanto disso. Porque, cara, você imagina se tem Arábia e um príncipe, todos os Rodney O, Egípcio e López. O Cuco. Não, o Cuco veio antes. Ah, veio antes, veio antes, veio antes. Cara, aí você... Mas tinha o Cuco também, tinha o Aralike. Cara, imagina você entrando em Los Angeles com o novo DJ, ele é a Dream Team. Camarada. Meu amigo, foi Los Angeles, foi terrível. Entendeu? Inclusive, tem uma história interessante que eu vou contar agora aqui. O Tony, sempre foi uma pessoa muito competente, muito inteligente. Sempre disse isso. Mas, mesmo sendo competente, inteligente, ele tinha um ego, sempre. A autoconfiança, o cara pica. Então, ele falava assim, eu sou o cara. E eu, uma vez, estava me preparando para viajar, estava fazendo a barba, e eles estavam lançando na Árbio Tropical o Gemini, o Big Sick e o Chang'e Angle. Eu já tinha os discos. E eles lançando como exclusivo o cara. O DJ era o Julinho e o vovô. Aí, um dia, eu estava na Árbio Tropical, isso em 1988. Quer dizer, olha só, estou sem falar com o Tony, desde 1985. Falei com ele esporadicamente. E não encontrava ele em viagem quase nenhuma. Então, estamos em 1988. Você passava três anos, cara, e já estava voando baixo. Porque não importa se você escreveu primeiro. O importante é a diferença que você faz ao chegar. E quando foi um carinho todo o jogo, o jogo ficou legal para o caralho. Então, eu estava dentro da nossa terra, entrou o Tony e o Cheney. Com uma pica para o Gemini. Aí, quando eles entraram, eu falei, vou embora, gostaria de não ter papo. As pessoas viram tentando competir com você e tudo mais. Eu desejo o bem deles, mas não quero. Não quero ter contado. Eu desejo o bem, todo o bem do mundo. Deus abençoei sempre. Aí, quando eu fui saindo assim, o Tony falou para mim. Ele falou, ô, garoto, está boicido comigo? Eu falei, não, tem algum motivo para estar boicido comigo? Não, é que eu já terminei o que estou fazendo e vou embora. Aí, só que, nesse meio tempo que eu estou falando com ele, o Johnny, que é de 40 décadas da Downstair, fala assim, Carlos, sua encomenda chegou. E o cara me puxa 50 Life N10 na coisa do Tony. Pô! Aí, o Tony, pô, me dá uma olhada. Eu falei, não, está tudo vendido. Aí, ele foi e falou assim, pô, vamos tomar um café? Falei, tô bom. Vamos tomar cerveja. Falei, não bebo. Vamos tomar um café, pô, café. Então, vamos embora. Sentou no meio da rua em Nova York. Eu, o Tini sentou em cima da caixa da picape. O sentou, ele sentou no hidrante. Uma coisa assim, eu fiquei em pé. Aí, começou uma conversa. Aí, o Tony, com a sua autoestima elevadíssima, né? Falou assim, e aí, menino, arrumou muita coisa? Falei, arrumei tudo. Aí, tudo o quê? Falei, tudo. Aí, ele falou, qual o nome do alvo? Falei, não tinha mamãe, Big Stick. Aí, e o Neném, pô? Dá uma cola, tinha conta na macola. Tchengeng. Tchengeng. Aí, ficou bolado, porque foi a viagem que eu arrebentei com o Marcelo Gordo. Diz que eu falei em ele. Pergunta ao Marcelo Gordo. Aí, eu voltei. Aí, voltou antes de mim, rapidinho. Estava viajando, ele voltou antes de mim. Quando eu chego de viagem, eu olho dentro do bar, assim, perto da minha cara, para marcar um entônio dentro do bar. Falei, ué, estou fazendo o que é que vem, eu vou contar aos dias. E despedir o pobre do Julinho, o vovô, pensando que foi o Julinho que me deu o nome, coitado. Ah, nada a ver, né? Nada a ver, o Julinho. Eu tive contato com o Julinho, cara. Despedir o Julinho da rádio, que isso. Mas eu tinha os dias, mas eu nem sabia que antes não tinha contato. É, pode crer. Mais ou menos, eu vou contar, hein? Não, nós vamos encerrar às 10 horas, 22 horas. Que horas tem, eu nem sei. 21 e 25. Ih, então dá tempo. 10 horas. Aí, a gente pode um pouquinho. Eu estou diminuindo mais... Mas, pera aí, a gente pode 5 minutos antes, para não. Quando faltar 5 minutos, me dá alô para... Algumas considerações finais? Para aquela consideração final, para quem quiser, ele assassinar quem ele quiser. Vou fazer uma parte. Eu acho muito importante, você que falou isso, que nós entendamos que a história vem sendo escrita a todo momento. É que todos nós... Eu sou fã do banheiro aqui. Vai continuar lá. São pessoas importantes. Todos nós trabalhamos para a construção dessa sonoridade. Não, tá, tá bom. Eu estou em casa. Então, nós trabalhamos para a construção dessa sonoridade. Eu acho que não tem ninguém mais importante que ninguém. Hoje em dia, nós temos os colecionadores de discos. São pessoas maravilhosas. Que são pessoas que estão mantendo vivo o nosso legado. Então, eu bato palma para eles. Embora, às vezes, eu já tive que eu disse que tem que ser com o seu, não sei o que. Eu não. Eu compro música, não é? Eu compro a capa, não sei o que. Então, eu não. Então, assim, eu acho importante que a gente entenda isso. E respeite essas pessoas. E respeite essas pessoas que estão chegando agora. E no meio dessas pessoas que chegaram muito depois de mim, na altura que eu conheci tem uns 5 anos, que é meu parceiro atualmente, meu amigo. A gente ri pra caramba, conta piada e tal. E que tem a maior coleção de discos que eu já vi em termos de coisas diferentes aqui no Brasil. Só que o que eu gosto no Tuta, e que eu me identifiquei muito com o Tuta, que eu falo que ele é meu filho, é que ele tem o mesmo DNA do garimpeiro, da busca, daquele negócio de ir aonde ninguém foi. Entendeu? Eu sei que muita gente não gosta do Tuta, acha o Tuta amarrento, mas aquilo que eu falo, se você não gosta do Leonardo da Vinci, você não pode negar a importância da Mona Lisa. Então, eu queria deixar essa homenagem pro Tuta aqui, que ele é um cara muito importante, um cara da nova geração. E talvez, quando não estivermos aqui, pessoas como ele, e eu espero que ele não seja preconceituoso também com ninguém, que também mude as atitudes, seja uma pessoa mais flexível, e que a gente possa abraçar as pessoas que estão chegando. Porque eu fui abraçado quando cheguei, por quem estava antes. Antes do Carlinho chegar, já existiu o Mr. Paulão, o Black Power, já existiu o Pedro, já existiu o Samuel, o Carlinho foi chegando e foi abraçado. Existiu o Tony, o Tony abraçou o Carlinho. Então, assim, eu fui muito abraçado. E eu gostaria que as gerações, que hoje nós somos mais velhos, nós somos os cascuros, abracem mais as pessoas que estão chegando. Informem mais as pessoas. Mostrem as coisas às pessoas. Porque o que aconteceu com o bairro foi uma coisa muito triste. Porque as pessoas começaram a olhar somente para o seu umbigo, transportaram uma corda no meio do bairro e transformaram o bairro em uma rinha de galo. Acabaram com as músicas, transformaram o bairro em uma metade da dor eletrônica, sem nenhum tipo de responsabilidade, pelo ser humano que estava ali embaixo. Quantas mães choraram por causa disso? Então, os caras pegaram as coisas mais lindas do mundo, que era o bairro, onde a gente namorava, onde a gente dançava, e destruíram isso por dinheiro. E isso eu não perdoo. Entendeu? Então, aí é o DJ. A mixagem bonita, a música bonita e a informação. Procuro informar, procuro trazer a pessoa mais jovem, conversar. Por exemplo, Adriana Pitiliani. Adriana Pitiliani, era uma fotógrafa de capa de discos, que um dia ligou para a minha casa e falou eu sempre ouço falar de você, você queria te conhecer. E ela não estava envolvida com nada de funk, mas ela tinha uma curiosidade sobre o mundo do funk. Me chamou num estúdio fotográfico dela, Laranjeiras, passei uma tarde com ela, depois ficamos amigos, e ela sempre ligava, e eu fui informando a ela o que era o movimento. Fui eu, inclusive, que dei o endereço do Tony para um outro rapaz que a gente se manda agora, que era amigo dela, para depois fazer a reportagem das capas de discos que o Tony desenhava. Fui eu que dei o endereço. A rua Fábio da Luz. Entendeu? Como fui eu que mandei o repórter procurar o Rafael, porque os repórter vieram aqui na Lapa, alemães, franceses, me entrevistaram, levei o Gil, levei o Tony, levei o Amazing Clay, levei o MC Cigano, e falei sobre o Gramaça Estúdio, falei sobre o rap, a voz da rua, não a voz de uma multinacional, que era a Poligrante, quando fez o Paco Brasil, ela era uma multinacional. Você tinha que ter uma grana para ser amigo do rei, ou você tinha que ter uma grana para você fazer o seu rap, ou se sujeitar a algumas coisas. E no Gramaça Estúdio, as pessoas faziam um frio, e eu ia pagar uns 50 mil reais e saia com o seu rap do par do braço. Então, ali, antigamente não existia funk em Brasil, existia rap, as pessoas vinha para gravar, queriam gravar um rap, não vinha para gravar um funk, o funk carioca, perdão, a gente já é o funk carioca. O funk carioca é o nome dado dos paulistas para tudo o que acontecia aqui, porque a batida era mais acelerada. Então, os caras ficavam, os moleques, acabavam lá no chão, sem camisa, de short, sandalha de ver, vinha gravar um rap. E coisas mais lindas do mundo saiam ali para mais do chão, como saiam, estávendo muita coisa porcaria. mas era a voz da periferia que estava no Diamante do Estúdio. Então, quando os jornalistas me procuraram, através do André Sankara, fotógrafo que mora na Lapa, porque havia uma propaganda na Europa que acusou o funk carioca como terra, e isso eles se eram curiosizados a saber como funcionava, e algumas pessoas diziam que eles eram o dono do funk, o dono do movimento, e eu disse, não, ninguém é dono de nada. Entendeu? Então, os moleques se produzem, fazem as coisas dentro de qualquer barraco, um eixe de, o cara está produzindo uma montagem, está produzindo um pano, está produzindo um ré. E o jornalista vieram a mim, eu mandei procurar o Rafael, eu mandei procurar ele. Então, eu sempre, nunca pensei em mim, talvez o Rafael nem saiba disso, mas ele está sabendo, fui eu, foi o Carlinho que mandou o jornalista para procurar, entendeu? Lembrando o dia que nós nos encontramos na rodoviária, ele falou, Carlinho, tudo acabou. Não acabou não, foi o Carlinho. Entendeu? Então, assim, eu sempre procuro ajudar, sempre procuro fazer a coisa de uma maneira que, coletiva, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não fiz nada sozinho. Se não fosse o Ivan, se não fosse o seu Milton, se não fosse o seu Guilherme, as parcerias são feitas, na vida fica de parceria. Entendeu? E eu tenho que falar uma coisa aqui, que o Carlinho foi o único produtor do Clube do Sol, tá? Produtor mesmo, de me dar disco na normal, de chegar, largava os malotes comigo. Por isso o Clube do Sol foi aquele sucesso, né, Carlinho? na cidade. Primeiramente, fui o meu chute e larguei ele lá no estúdio. Faz o programa aí. Lembra disso? O programa é o seguinte, algum dia eu te pedi um empreguinho na rádio. Não, não. Eu te pedi, porra, uma vaguinha pra mim aí. Eu nunca tive ambição, cara. A nossa amizade foi sem interesse, sempre foi. Primeiro que a gente era tudo duro. Eu também. Mas eu fazia a questão, como lembro até hoje, que você me ajudou em muito. Entendeu? A minha casa é minha cheia de gente. O cara se acaba em casa às vezes com o olho comprido. Porra, Carlinho, eu queria seguir, eu tô sem dinheiro, vou ter que tirar daqui pra pagar não sei o que, não sei o que. Levo de presente, dava de presente, porque os caras vão embora, leva disso. Some, acabou. Entendeu? Eu tô tocando assim, ó, tocando. O cara, pô, que disco é esse, porra do caramba. Porra, toma de presente aqui, calibra no palco, não vou usar o nome, é famosinho. Toma. Mais pergunta aí? Olha, o DJ Tugos, é o Tiago Guzmão, falou que anotou tudo, parabéns, tudo maravilhoso, todo mundo do parabéns. Eu não tenho uma parte, não dá pra contar. Exatamente. O Marlon falou que Carlinhos tem que escrever um livro. Eu já dei essa ideia, mas eu já falei com ele sobre isso. Quer ver, quer saber sobre a primeira viagem pra Miami? Quer saber sobre a primeira viagem pra Londres? Não, vamos embora. Não, eu quero saber, arrepiando duas horas. Vamos pra Miami, depois a gente vai pra Londres. Tem a mão do nosso amigo Sucuri, né? Tony Zim. Sucuri ligou pra mim, falou. Vamos viajar? E que mesmo jeito dele, né? Vamos viajar, garoto? Vamos embora. Vamos pra Miami. Fui eu e Tony mais perdidos que segue o Tila até ir pra Miami. Nunca tinha ido. Nunca tinha ido. No avião, conhecemos um cara chamado Cunha, conhecia tudo, o cara é porra, lançou a tela pra gente, andou de carro pra gente pra baixo, pra cima, a pau, levei o Tony desse distribuidor que já comprado no telefone, aquela coisa todinha, compramos o disco, na Carju, tiramos foto. Eu tenho foto com o Fernandinho, eu encontrei um Fernandinho dentro da Carju. Voltando. Tony olhou pra minha cara e falou assim, aprendeu? Aprendeu? Não, eu te amo, Tony. Aí eu falei pro Tony, eu não. O cara não, mas ele não aprendeu, porra, eu não. Aí, aprendeu? Você aprendeu? Eu não. E você? Também não. Aí o Tony falou assim pra mim, tem coragem de voltar à semana que vem sozinho? Falei, tem. Aí eu voltei pra explorar, viagem exploratória, aprendendo aí amanhã. Entendeu? Aí foi aí que trouxemos o Remy, a Mother Lover. E o que você vê? Porque o Tony tinha a fita com a música a Mother Lover, a Mother Lover. Como eu ia viajar, o Tony falou assim, Carlinho, eu tenho essa fita aqui com essa música. Vê se você acha. Aí eu fiquei na Collins Avenue, viu que é uma menina principal, a Maia, no Salve César Hotel. Então, ali tem um restaurante cubano, comida cubana, para ser comida brasileira. Bif, patata, frita, ovo, o canal. Aí eu, para fazer a gestão, fui andar. Porque eu sempre exporo os lugares. Já, nessa época, eu estava alunando um carro. Eu já explorava, andando a pé. Aí vi uma loja, Fuel Records. Eu entrei lá, coisa ruim. Tem só o óbvio. Não tinha as coisas que a gente queria. Mas eu olhava, tinha que entender. Aí eu puxei aquele disco alaranjado, escrito Remi, nas novas horas. Aí eu falei para o cara assim, se eu puder tocar para mim, por favor. O cara tocou, qual era a música? Eu falei, caralho. Achei. Achei. Aí eu falei assim, tem mais? Eu, cara, não. Aí eu comecei a ligar para todo mundo. Quero Remi, quero Remi, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Eu, naquele desespero, pô, tem que levar esse disco. Aí eu olhei o telefone, no disco, liguei. O que é o Carlos Machado, no Brasil? Seu disco é um sucesso lá, já mandei logo assim. Mas eu estou encontrando dificuldade em encontrar o disco. Aí eu vou sentar, daí eu dei o endereço, no outro dia apareceu o cara lá da gravadora, com uma caixa de fotografia, daí me deu os presentes. Pronto. Quer mais? Histórias e histórias. Não, não. Não, não tem até 10 horas e tem história para contar. Eu trazia o suplicar para o Seqlix para o Brasil. As SA de 1210, depois das 1210. Só que quando dava defeito, o representante da técnica que se bota a fogo não tinha o integrado chamado AN6680. Controla a velocidade. Eu liguei para o Mato Sushita. Lá de Miami, eu liguei para o Mato Sushita. Lá em Nova Iécio, eu que levo explicar para o Brasil, estou com dificuldade, autorizado de vocês, não tem a peça. Infernizei. Eu sei que o cara voltou, não era companhia, que ele não podia me vender, e passa de departamento, passa para lá, fiquei quase uma hora no telefone apunhando o cara. Aí, o cara falou assim, nós vamos voltar a te ligar, onde você está? Ele deixou o endereço, o telefone, tudo ali, eu estava, eu vou voltar a te ligar. Passou dois dias, o Mário, o recepcionista do hotel, eu falei, eu vou achar uma comenda aqui para você, uma cápsula. Cheio de peça, cheio do AN6680. Os últimos, eu dei para o Veilton agora, dei dois. 500, processando os quatro, cada um. Tem muita história, Vamos lá, Marcela. Ainda falando sobre equipamento, tem uma pergunta aqui do Moisés. Minha sedução, foi eu que trouxe. Descobri, trouxe primeiro todo mundo. É isso aí. E não estou falando, como o Neu disse na outra live, ele disse, ele disse, não, eu fiz mesmo, está acabado, a pura ou surta. E como é que foi essa história? O cara quer saber. É, é a seguinte, existe uma loja em Nova York chamada Rock'n Soul, e existe uma loja em Nova York chamada Sun Mesh. Essas lojas, a Rock'n Soul é loja de DJ, discos e equipamento para DJ, e a Sun Mesh é loja que tem sample, bateria eletrônica, tem tudo. Eu sempre gostei de som, e sempre gostei de equipamento. E na Sun Mesh, ficava tudo ligado, e aí você fica putucando. E o vendedor está de lado, você perguntou como é que funciona. Você fica putucado. Então, eu sempre gostei de putucar, eu sempre tive a curiosidade. Mas não foi só isso que eu trouxe, primeiro foi o Sony, primeiro agulistão, tudo fui eu. Aí, eu fui, entrei na Rock'n Soul, a gente comprava mix, para trazer para cá e tal, eu vi, aquilo que eu sei de putão, era o Numa, eu perguntei o cara, o que é isso? Ele falou, é um mixer com o sample. Eu só tinha visto o sample, no estúdio, eu não conhecia o sample no mix. Eu falei, o cara ligou, e sampleou, e eu falei, foi meu. Por quê? Então, você, você indiretamente, ajudou a acabar com o nosso... eu dei a água, se o cara botou o vermelho, é problema dele. É isso aí, tu deu a água, se ele deu o tiro, é problema dele. O que é o seguinte, entendo uma coisa, sempre existiu no bairro, uma coisa chamada, medley, pupurri. Isso existe desde a década de 70. Você procurar, você vai ver que sempre existia um medley, pupurri. Como é que era um peito isso? Com fitas de rolante, emendava a fita de rol, o spray-se, o spray-se, cortava, botava a cabeça só pá, pá, piscava com lápis, jogava aqui, cortava, emendava, pá, repetia sapato quatro vezes, quatro vezes, quatro vezes, quatro vezes, dezesseis, pá, montava lá os remixes. Quando eu vi isso no mix, a ideia que eu tinha, eu falei, que ia boar a fita de rol. É. Porque a gente vai... Mas ela não tinha um tempo limitado? Conseguimos fazer você sorrir. O sample não era limitado em tempo? Era limitado, bicho, mas eu fiz o festa funk com 35, 15 segundos de sample. Me dá no 30. Então, aí o que aconteceu? Eu ia aqui, eu falei, que é louca, vou levar, comprei, era caro, quase mil dólares. Marcão, um cashbox. O Marcão pegava aquilo, fazia vinheta com aquilo, e o Marinho, uma vez, levou para o baile, ficou brincando. Tocava, e aí, 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 eu vou fazer isso, o cashbox, o som, se vai dar lá. Aí, mas o Marcão, sempre foi um ciumento, aí captou, levou para casa de novo. Aí, o Fabinho, esperto, para caramba. Fabinho, o Fabinho Esverga. 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 Teve a visão do negócio, chegou lá, e começou a fazer as montagens, que é um medley, feito ao vivo. Fabinho e Neuro Sampo, que o pessoal chama. Mas fui eu que trouxe. Agora é a história. História com a gada, com a história da carochinha, não. Como o Sampo era muito caro, as pessoas não, e viram isso com o Marco Testbox, entraram em desespero, todo mundo queria ter. Mas ninguém queria ter, não tinha dinheiro para bancar. Eu comprava as Tecniques em uma loja chamada SSS Electronics, com Helios. Era 250 dólares a cada Tecniques. Aí eu falei, Helios, a Numa que lançou um Sampo assim, assim assado, um Mixer, não tem nenhuma outra marca que faça isso igual, não? Ele falou, a Gemini, ou Gemini, vai fazer nessa linha, vai começar a fazer. Eu já trazi um Geminizinho pequenininho. Aí a Gemini mandou para mim, pelo IRO, um Sampo, um Gemini, um Mixerzinho, um Gemini desse tamanhozinho com um botão, era um Sampo, pessoal. Eu trouxe. Depois ela começou a imitar os Sampos da Numa que todo mundo começou a comprar. Aí como é que essas coisas vão parar aqui no Brasil? Eduardo, Rui e Marcelo, funcionários do Escritório Central da Panam, tinham passagens grátis, eram meus amigos, fomos criados todos os mundos juntos, moravam em Penotiba, curtiam os bairros da Gran Rio, eu apresentei eles ao marco da Cashback, botei na mão do marco da Cashback 3 e ao invés de eles trazerem vídeo, cassete, eles começaram a trazer Mix, fone, agulha. Como é que descobriu a agulha estando? Todo mundo queria a Shuri, M44C, M44C. A Shuri mudou do Estados Unidos para o México. E aí o que você achava que eu achava o Estado Unidos começou a ficar difícil. O Hélio se me apresentou as distantes 500 da Hélio. Eu comprei para experimentar. Todo mundo gostou. Era a qualidade? Headphone Sony, primeiro. Eu tive o DRG-6. Eu tive o DRG-6. Dois. Cheguei na JR Music World, no City Hall, todo mundo falou a Corsa KG, Corsa KG, Corsa KG. Eu olhei que eu estava assim, cheio de headphone. Falei, posso ver a mesma música em todos os headphones? Falei, pode. Eu fui ouvindo uma, porque quando cheguei no som, gostei. Aquele grave diferenciado. Pronto. Trouxe ele numa bolsinha, dobrava assim. Qual a vantagem? É que quando tu colocava aqui, ele não ficava com aquela coisa assim para frente. Ele dobrava. Só que não posso não, o fone para o barco. Uma porrada, não é? O Sony é porrada na orelha. Tá bom na orelha. Aí, conclusão. Trouxe o fone, virou mania. Trouxe a agulha, virou mania. Então, tem a mão de fã carlinho no sample da Gemini. Tem a mão de fã carlinho no Numaque. Tem a mão de fã carlinho no rebalanço. Tem a mão de fã carlinho nas picapes. Aí, a Grêmio diz que eu não sou o parto da história, que eles são a última bolacha do pacote. Peraí. Não é assim que a banda funciona, não. Mais perguntas? Temos 15 minutos e tem três perguntas para finalizar a galera. Eu não contei tudo, hein? É. Mas vai ter a parte 2. Exato. Deu para contar. O nosso mês ele vai responder essas três e daí ele vai dar segmento para fechar com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Agora, mais uma do Salvador Ferreira. Ele perguntou o seguinte, galera. Quem trouxe o Funk Little B da Cone para o Brasil? Sim, o Funk Little B que quem trouxe foram o Borrão, o Marcelo e o Rui. Os caras da Panac que desaram para o seu mundo trouxeram o Funk Little B. Depois o Adriano também trouxe. Mas antes já tocava em Niterói. Mas os caras como não frequentavam o bairro de Niterói eles pensam assim, tudo aconteceu no Rio. Peraí. Não, eu sei que não é. É. Que vocês nem sabem. Happy Never Die essas coisas assim. Tem coisas que aconteceram em Niterói que o cara do Rio não fez para acabar o nosso bairro. O que acontece é o seguinte. As pessoas têm a mania de querer ser dona da sua história. Elas não são onipresentes nem são oniscientes. Eu não posso falar de determinadas coisas que aconteciam em Caxias porque eu não estava em Caxias que estava fazendo um bairro de Niterói. Então eu não vou dizer para o cara a história dele. Então vem o que vai dizer para mim a minha história. Então as pessoas me dizem que eu sou Robert eu sou isso eu sou exagerado não sou exagerado eu sou verdadeiro. antes do funk e little beat as pessoas trazerem o funk e little beat na viagem a gente já tocava em Niterói porque esses rapazes eles traziam discos também para o seu rito e eles eram frequentadores do bairro assíduos e eles conheciam a sonoridade que a gente gostava cresceram dentro do bairro Entendi então eles tinham a facilidade de achar coisas de trazerem trazerem o funk e little beat depois eu lembro de bem depois bem depois saiu no LP da Sol Grand Prix e quem não sabe a Sol Grand Prix foi a primeira equipe de sol a gente fala o seguinte existe uma grande diferença eu falei assim eu trouxe 99% do que bateu a liga entrou em desespero as inimigas ficaram irritadas mas as inimigas precisam pegar o vernáculo condicionado na língua portuguesa e entender o seguinte trazer não é sinônimo de descobrir é é isso aí trazer por quê porque cara era lista de tudo quanto é lado agora vamos falar do descobrir cara eu descobri muita coisa mas eu não sei quantificar Tony sabe é um gênio matemático ele disse que eu estou 60% depois eu quero encontrar com ele para eu tomar o repudimento e tomar uma cerveja eu quero que me explique essa matemática porque eu não sou capaz de entender porque sabe por quê porque foi tanta coisa acontecendo foi tanta chovia disco chovia disco de jogar disco fora não tem como arregar entendeu então eu subi tudo contra o lado então assim eu não sei quantificar mas eu posso dizer para você algumas das coisas que eu descobri então vamos lá vamos lá Arabian Prince Nerd Generation Young Ladies Young Ladies Situation Hot foi ele as coisas do Rodney Young todas acho que o do mas eu é o Egyptian Love por debaixo do pano supercult aquelas coisas todinhas da Rod Jesus for the Ronde engraçado porque é que com supercult todo mundo tocava o bônus que começava com o Santos e ele mais do género eu tocava o normal que era o desamabit desamabit Jamie Jupiter Peter Power é Peter Power Lil Suze foi eu que descobri cheguei na Lil Suze cara eu toquei na manchete deixa eu falar uma coisa entendo uma coisa quando eu falo eu descobri a Lil Suze eu descobri o Tony Garcia eu não estou dizendo que eu sou melhor do que me ver eu estou dizendo o seguinte quando eu cheguei naquele momento a Mic Mac era uma gravadora as coisas que eu vou dizer para o Tony Garcia eram muito populares então quando eu cheguei dentro da HL o Nelson Pérez que era o meu manager falou assim Carlos chegou um disco aqui tem uma caixa ali vê lá e eu ouvi era Lil Suze trouxe primeiro todo mundo desculpa aí se alguém não gostou a mesma coisa foi do Tony Garcia eu trouxe a Lil Love descobri trouxe a Lil Love eu descobri Marroca Mall Benção Wifteburg cara é o Superbe Superbe Rádio Romana agora vamos falar só de mim não vamos falar de outras pessoas vamos falar do Ivan que descobriu o Brady Heart do Bardot me deu um nome e eu trouxe entendeu vamos falar do Maia que eu estava em Nova York o Ivan ligou para mim e falou assim Carlinhos o Maia viu um disco nos paulistas que vai ser estouro de boiada e Maia do lado dele eu falei qual é o nome ele falou que dia de pelas eu liguei me dá 50 cheguei aqui derramando entendeu mas essa era a revolta da maioria entendeu a verdade quem comercializava discos é isso aí porque você acabou com a máfia porque antigamente Marcelo era brabo era brabo você ouvia um disco lá e vai comprar onde entendeu os caras tinham o monopólio deixa eu me lembrar aqui eu quero me lembrar mas chega Carlinhos com 50 coisas de cada coisa que eles queriam vender é um disco difícil eu entrei dentro da macola assim aí tinha uma caixa assim tinha um artigo de uma caixa eu falei pro cara tem mais desse disco aí o cara falou é tudo isso aí por que que não trouxeram entendeu aí ter de antes era um disco difícil eu trouxe de onda trouxe manda o senhor que era um disco difícil trouxe cara é muita coisa quando eu vejo ele tirando um onda tentando dizer eu sou o cara não é não cara somos os caras todos nós trabalhando foi que Gil trabalhou Samuel trabalhou eu trabalhou todo trabalhou eu trabalhei peixinho cara é o Magalho é o Feijão rapaziada de cachorro o Feijão louco lá no Caxias porra caracos todo mundo trabalhou mais alguma o Sergipe Sergipe você tem que trabalhar na Vila irmão do Jefferson todo mundo trabalhou para com essa palhaçada de achar que é vamos lá mais uma já informei o pessoal que o Nes vai responder as duas últimas que já foram feitas pode fazer as considerações finais a pergunta aqui do Edu Lu do Rio de Janeiro Nes cheguei atrasado mas eu não sei se já perguntaram mas você já usou a bateria eletrônica Roland a mesma que o Egipte usa? é uma 808 sim no Gramaster estúdio o Cray tinha uma 808 é uma 808 e aí eu sampliei ela no porque é o seguinte era uma 808 do jeito que o Egipte 19 usa é uma espécie de uma performance ao vivo né mas eu achei o seguinte eu sampliei as tonalidades todas com todos os liquês todos os detalhes não são chamadas SR10 botei tudo num disquete espalhei tudo no teclado e acabou ah entendi quer dizer você tem o som da 808 hoje em dia você pode fazer hoje em dia você baixa você baixa naquela época não aí você vendeu a bateria existe uma bateria eletrônica que é virtual agora de computador que eu estou esconhecendo é contact é contact ou então é o battery é porque você você pode ter a sonoridade você sabe quem botou o 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 os pluguinhos todos fui eu ai ai tá vendo rapaz os vsts todos porque eu trabalhava de engenheiro de áudio eu sou engenheiro de áudio trabalhei fiz vários discos vários artistas né isso é uma outra coisa minha as pessoas não sabiam disso tá vendo eu trabalho com vários artistas produzo gravo masteriz e mix discos um dos primeiros a usar o protux no Brasil que a fria ferramenta mais usada domino tecnologia dou suporte para a ponta meca precisar entendeu então assim quando eu fui trabalhar com um cara que veio da Inglaterra o cara mostrou pelo meu estudante e me ensinou a entrar no underground da internet naquela época a gente catava o sinal do telefone pela caixa do telefone do prédio de madrugada com dois lanchinhos assim e aí a gente entrou você levava um mês para ser aceito lá nos hackers lá na comunidade você tenha ser indicado por alguém depois que eu entrei isso aí hoje em dia é a famosa dark web eu sei que é o seguinte eu vivi durante muito tempo o salão do sistema e o estúdio porque ninguém tinha as coisas tinha tudo isso aí vamos lá e agora a pergunta final da patrícia Haddad ela falou Marcela sobre o europeu craftwork eles vieram realmente antes do plano de rock ou depois não vieram não vieram o craftwork é o seguinte como se havia um grupo de dança primeiro assim as gangues brigavam depois se estabeleceu que a briga seria na dança uma forma mais educada de dizer que eu sou melhor que você que eu tenho o meu melhor DJ meu dançarino é melhor e os caras faziam uma dança que era meio robô e procuravam sons para se adequar a esse tipo de dança então eles foram buscar lá no craftwork esse tipo de dança o craftwork é 70 né o craftwork é 70 mas entre o craftwork já existia coisas eletrônicas mas o craftwork ele se notabilizou porque esse pessoal adotou essa sonoridade para ele para fazer as danças dos robozinhos e o o arca bombata ele misturava isso com as performances dele e aí o arco baker viu isso e fez o planet rock viu sendo que o planet rock o play as pessoas não sabem mas o que eu vi a entrevista do DJ Shadow ele fala assim não existia hip hop esse nome hip hop foi criado bem depois tudo era hip hop cumbia era hip hop soul era hip hop porque era um pote de misturas no início de tudo então os caras eu ponho um pouquinho daqui e um pouquinho dali depois que essa coisa o que é o hip hop hip hop é a grafite o b-boy a bigel o DJ e o MC esses são os elementos que compõem o hip hop entendeu não é rap rap é ritmo e poesia não ritmo e putaria é pode crer pode crer então é isso mas o Kraftwerk ele exerce toda essa influência mas não só o Kraftwerk mas ali o cara porque eu citei o DJ Shadow eu citei o DJ Shadow porque foram várias as influências ali naquele momento por exemplo se você pegar o play com o RISC você vai ver um pedaço de uma música do Gary Glitter é uma música do Gary Glitter que é o Glitter Rock da época de rock então um monte de misturas pode crer então tá vamos lá galera olha só pra fechar quem chegou Mussum Mr. Mu e Marcelão Alô Mu a pergunta dele é o seguinte pra fechar Nes queria saber a verdadeira opinião sobre os bailes de montagens que dizem ser de flashback não é baile de flashback é baile de montagens nunca foi simples assim é o baile de flashback o real baile de flashback é um baile que privilegia a cultura do DJ não, não sabe tudo é cultura entendo uma coisa é, pode crer tudo que o ser humano produz é cultura mas existe vários níveis de cultura então o baile de flashback para nós que somos pioneiros nessa prática é o seguinte é a música bonita é a arte do DJ a mixagem entendeu é a capacidade de encantar o público não ser refém do público o baile de montagem é uma metralhadora eletrona no qual o DJ passa a ser um refém do público e das galeras o DJ pra mim é um maestro não um juque antigamente a gente era chamado de maestro entendeu essa é a minha opinião sobre isso então eu separo o baile de montagem já é uma outra parada é outra coisa não é o baile de moda antiga então olha só rapaziada valeu demais a participação daqui a pouquinho tem live no canal da Mano Marcelo mas vai ter a segunda parte vai ter a segunda parte vai ter a segunda parte ó daqui a pouco tem um churrasquinho agora eu vou comer um churrasco aí daqui a pouco a gente tá no canal da Mano que é onda do som né o mano vai tocar também eu vou tocar a Marcela vai tocar eu ia tocar e tocar aqui mas como é difícil de trazer é, pesado, pesado a gente vai falar a gente vai falar falando isso por causa dos haters a Marcela quer me bater porque os caras falam assim é, olha lá o cara do vinil tocando de congelador gente, eu toco até debaixo d'água desculpa aí mas eu vou falar uma coisa eu toco música ó, eu, você, mu, ron e rap a gente pode tocar até de pendrive parceiro vocês é que tem que fazer a história de vocês a nossa tá escrita não é? com outros amigos aí também a gente pode tocar até de escosta um abraço pro Buu que é meu parceiro porra, nosso parceiro, né? aquela renancinha dele que era estranha mas, meu, eu te amo não, já vi uma calça do vinho e o gênio com a cara toda colorida ali mas é, meu amigo buzão, a gente ama o meu parceiro, velho primeiro obrigado por estar aqui com a gente estamos em Cabo Frio na casa da Mano Marcela Alves churrasquinho já vai começar a rolar daqui a pouco tem live no canal da Mano forte abraço pro Tuta o Tuta então, a gente tem que marcar pra ir de novo peraí, eu tô planejando com o Tuta a gente vai fazer uma viagem vai pegar um carro em Miami vai subir os Estados Unidos todo dia catando risco olha aí que beleza me leva nessa, porra pelo menos uma vez na vida Cari, isso é a gente vai registrar tudo pô, vamos lá Cari mas manda o alô pra quem você quiser xinga quem você quiser só as possibilidades vamos lá não dá pra especificar porque a gente conhece todo mundo então, um abraço a todos a minha netinha Sofia alô Sofia casado 40 anos com a Dedéia Dedéia, seu heroína Dedéia é, 40 anos com a Carlinha então, um abraço a todos meus amigos, até os meus inimigos também vamos prestar atenção quem acha que é seu inimigo? né, vamos prestar atenção porque não é assim que se vive a vida tá aí não é mais um dia é menos um dia vamos ver se a gente vai vamos arrebentar vamos mudar vamos trabalhar vamos criar coisas boas e parar de se desmatrar com qualquer live drive fazendo intriga vamos parar com isso, gente vamos crescer crescer musicalmente espiritualmente mas valeu, olha só daqui a pouquinho live no canal da mana Marcela Alves é Ondas do Som a gente vai estar tocando ao vivo para a rapaziada o que? umas meia hora? até que umas meia hora, né? vai com uma olhinha daqui é uma olhinha não, mas eu não vou botar o som vai ser baile de furacão dormiu não, porque as bocas o vizinho tá que dá uns tiros na gente e a gente chama o vizinho pra com a cara também não tem problema não a malandragem era essa não tem problema a gente toca um híbrido também um hóspede americano, né? não, tem muito tem muito riff, man, blues americano, hóspede aí chama aí é, aí tem o problema rapaziada agradecer a mana Marcela que tamo aqui na casa dela já há dois dias nós alugando tudo aqui não tem problema a gente pode fazer uma live amanhã também mais cedo isso? isso, isso mas tem a nossa live agora pelo amor de Deus pelo amor de Deus agora, agora tem que ter a nossa live eu já falei aqui então daqui a pouquinho eu não gosto de tocar pouco você não gosta de tocar meia dúzia mas ninguém tá dizendo que nós vamos tocar pouco até 5h da manhã até 5h da manhã então rapaziada anota aí ondas do som valeu e você se inscreve aí no canal do Banco Pera eu tô precisando copar um frango de domingo e obrigado pela presença, né? ó, tá vendo? ó fera valeu rapaziada isso aí bom agora vamos vamos comer hora da alegria isso é uma fera